Foi. Era para tu adiantar as coisas aqui em casa. Entendi. Esquece, esquece. Já fiz. Tô esperando que reinicie aqui. Foi. Estamos ao vivo. Espera a galera entrar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, porque tem gente que já tá formada ali, entendeu? Então, caso ocuparam vocês, vocês vão para outra posição, entendeu? E montam de vocês lá, beleza? Apenas a galera do seu Du. Galera, se estão ocupando de vocês, vocês vão para os outros que estão vagos e chamam a Du de vocês. Vamos facilitar. Vamos ver como é que está aqui, se a galera está entrando aqui. Salve, salve, salve aí galera. Tranquilo. Estamos começando aqui mais uma live aqui para transmitir um torneio de dor aqui do nosso amigo Salles aqui. Boa noite galera. Aí o Salles aí falando com vocês aí. Boa noite galera. Boa noite galera, primeiramente desejo uma ótima noite para todo mundo aí. Agora vamos estar iniciando o primeiro torneio de Du. Em breve vai haver mais. E a premiação para esse primeiro torneio aqui é dois Gift Card de 30. Então a Du vencedora vai ganhar os dois Gift. E quem ficar em segundo lugar vai receber já as vagas garantidas para o próximo torneio, que vai estar valendo um Gift Card de 100. Sim, um Gift Card de 100. E o próximo torneio é solo. Então você que está chegando agora na live e não é inscrito no canal, vai se inscrevendo. Para não perder porque sobre as inscrições do próximo torneio de Gift Card de 100, vai ser transmitido aqui no canal do meu amigo, beleza? Então se inscreve para não ficar por fora. Então é isso aí, já vou mandando um salve aqui para o Miguel Henrique Monster. O Smoke está na área, Gustavo Matador. Quem mais? Operação Clash, Ed Play, Isaac Fernandes. Quem mais aqui? Quem mais? Felipe, Giovanni. Tamo junto. Deixa eu ver quem mais aqui entrou. Tiago Rodrigues. Canal do Vitor Lima. Tamo junto aí. Um salve para a galera que já está entrando aí. Obrigado aí pela presença de todos. E fica ligado que já já vai começar aqui a sala. Só esperando a galera entrar aqui. A galera está entrando aqui já para a gente poder começar, beleza? Falta ainda poucas duas aqui. Deixa eu ver. Uma, duas. Acho que falta só entrar. É isso mesmo. Apenas uma, duas aqui. Mais uma aqui da 12 e 14. E vamos que vamos, vamos que vamos que vai ser treta porque tem contagem de kill. Então a galera não vai ficar muito camperando. A galera vai para cima. Vai querer pegar a kill aí também. Beleza? Vamos que vamos. E aí, galerinha? Já chegamos a 903 inscritos. É isso aí. Vamos arrumar 1K no canal do meu amigo. E vamos dar uma força. Então você que não é inscrito, vai se inscrevendo. Você que não quer ficar fora do próximo campeonato, vai se inscrevendo. Vai assinando o sininho de notificação. E aquelas pessoas que sua guilda está participando, mande o link no grupo lá da sua guilda. E chama seus amigos para vir acompanhar a gente também nessa live. Bora, bora. E é isso aí, galera. E já avisando para vocês que em novembro a nossa segunda edição da LP Champ vai ser Squad. Beleza? Nossa premiação aí vai ser 600 reais para Squad Campeão. 200 reais para segunda colocada e 130 reais para terceira colocada. Eu vou ainda correr atrás de uns patrocínios aí para mim poder estar presenteando aí o líder da guilda campeã da segunda e da terceira colocada. Vou tentar estar dando um brinde aí, algum agradozinho aí para o líder da guilda. Beleza? Então já vai compartilhando aí com a galera. Já vai anunciando aí. Logo, logo vou estar trazendo um vídeo aqui para vocês sobre esse campeonato. As regras, como vai funcionar, o que vai ser preciso para você participar. Beleza? Então fica ligado aqui no canal. Ativa as notificações aí para você ficar por dentro aí das novidades que vão vir em breve aí. Beleza? Esse agora vai ser Squad, a segunda edição. E a terceira edição vou fazer um solo aí para dar um prêmio aí legal aí para o nosso ganhador aí, para o nosso campeão aí da solo aí. Beleza? E vamos que vamos! O seu Squad já está lá. O LP Aladim. Isso. É só o, é o, é, Noak. Noak. Noak e o Aladim. Aqui no 20. Quero mandar um abraço para também a guilda aí que me ajudou bastante na minha carreira até onde eu cheguei hoje. É a Talibã. É uma primeira guilde a qual eu participei. Fui campeão num torneio por ela, representando. Muito bom. A outra eu não tive muita sorte. E a guilda a qual eu estou hoje mesmo, foi eu que criei com os meus amigos mais íntimos, é a Meliantes. Em breve vai ter torneios internos apenas para os membros. E tem vaga para você entrar na guilda. Então, se você quiser entrar lá na guilda e quiser fazer o teste, no finalzinho da live eu vou estar deixando o meu contato para você entrar em contato comigo para a gente fazer o seu teste. Top, top, top. É isso aí, galera. E já vamos dando uma conferida aqui na galera que já está aqui na sala. o Bob Wagner, o Frost na primeira, na segunda, o Coyote e o Pelic... Como é aqui, rapaz? Essa letra é meio difícil de ler. E me ajuda aí, ô Salles, nessa segunda, na terceira, na terceira casa aqui da sala. Não estou conseguindo. Do Ameliantes, a minha guilda. Até hoje eu não descobri o nome desse menino. Essas letras são complicadas, cara. Não consigo, teve um, esse meu último campeonato também agora tem um mais ali que eu não consegui identificar também. Eu tenho os olhinhos puxados, mas essa língua aí eu não falo. Não falo não, né? Na primeira aqui temos o Bob e o Frost. Na segunda temos o Strinker e o Kevin. Na terceira, o Coyote, nosso amigo aqui da Ameliantes também, que eu não consegui identificar também aqui. Na quarta, o Gordão e o Louco. Na quinta, o Niel e o Bufa. Bufa, capa, se liga. Ele é o líder da Talibã. O líder da Talibã. Salve, salve, mano. Tamo junto. Aqui na sexta, nós temos o Monstro e o Gabriel Game. Eu acho que é esse mesmo. Na sétima, Shake e Black. N Black. Na oitava aqui, nós temos o Jairo e o Gleison. Na nona, Teus e Matutão. Na décima, Renatinho e Neobrabbo. Dezessete. Décima primeira, Biro, Zizal. Na décima segunda, Davidson e Gato. Olha o Gato aí, marcando presença no campeonato, hein? Luiz e Fada. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo. Fada. Na décima quarta aqui, o Kerbels. Kerbels, eu acho que é isso. Não sei. Eu acho que é isso mesmo. E o Lucas. Na décima quinta. Ahn... Aladdin, será? Não. Acho que não é Aladdin, não. E o Isaac Marques. Na décima sexta, Gordão também. E o Pablo Bier. Acho que é isso. Na décima sete, Black e Henrique. Na décima oitava, John Fallen e o Drax. Na décima nona... Rapaz, tem uns nomes aqui que o meu PC não... É Joker. Joker. É o Joker e o PK. PK, 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 tá ligado? Também da sua guilda, né? E aqui tem uma galera que é representando aqui a minha guilda aqui. Aladdin e o... O Naok. Creio que eles vão omitar hoje, hein? Vamos ver. Vamos ver como é que a galera vai se comportar aí, né? Então, fechou aqui já o It e o Mausey. Mausey, Mausey. Acho que é isso mesmo. Jappe e Madruga. E aqui na vigésima terceira, o Rei e a Isa. E na vigésima quarta, o Is e o Gu. É isso mesmo. O Gu HS. Então, tá faltando aqui na quinze ainda o Dudu e o Isaac. Isaac Max acabou saindo aqui. Não sei. Deve ter acontecido alguma coisa. Internet. Vou dar mais um minuto aqui pra eles. Mandar mensagem aqui no grupo avisando. Beleza. Deixa eu olhar aqui como é que tá nosso bate-papo aqui na live. Deixa eu ver aqui a galera que eu ainda não mandei um salve aqui. Miguel Henrique. Já falei. Gustavo também já falei. Tiago Rodrigues também falei. Adplay também falei. Canal do Vitor falei. Vitor Zizal. Salve, salve. Josiel Souza. Guilherme Freitas. Isa Gameplay. Salve, salve. Tamo junto. João Guilherme. Santiago Pereira. Tamo junto, mano. Júlio César. Iago Elias aqui da guilda. Matheus Batista. Felipe Batistas. Breno Almeida. O Jeff aqui da minha guilda. Vice-líder da minha guilda aqui também. Felipe Batista, já falei. João. O Célio de Souza. Matheus Pereira. Júnior. Falei, falei. Um salve aí pra galera que tá entrando. Obrigado pela presença de todos. Todos sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Los Pequenos. E fica ligado que aqui sempre tem novidade. Tem live todo sábado aqui com sorteio de gift card de 100 reais pra galera que participa aqui da live e interage com a gente. Então fica ligado aí. Cola aí no canal que é só sucesso. E já já a gente vai tá começando aqui o nosso torneio aqui de Du. Mais uma... Mais um torneio aqui no... Transmitido aqui pelo canal. Beleza? O Vitor Santos. Albert Torres. Breno Almeida. Salve, salve. Tamo junto. Tem mais aqui. Milena Costa. Tamo junto. Jacinto. Rapaz, como é que é o nome do cara, rapaz? Olha, Jacinto Cabeção. Olha, rapaz. Olha, olha. Matheus. Salve, salve. Tamira Silva. Salve. Rodrigo Rodolfo Filho. Tamo junto. Jacinto Jace Alson Santos. Mochila. Salve, salve. Tamo junto. Aí a galera da... Na torcida aí pra... Pra... MLT. Como é que é a... Guilda Meliantes. Meliantes. É... Fugiu da cabeça aqui da mente aqui. Galera tá na torcida aí. Que você colocou um... Colocou um delay na live? Porque provavelmente tem aquele... Sempre, mano. Sempre tem. Aquele probleminha de telação da galerinha, né? Então... O meu aqui é geralmente 10 a 15 segundos, mas devido a alguma coisa do programa, ele acaba até atrasando mais. Aqui, pelo menos nos meus campeonatos até hoje ainda não deu telador ainda, né? O primeiro que eu fiz agora não deu. Nem na live também não dá. Então... Bem tranquilo, bem suave. E é isso aí, galera. Vai entrando aí. Vai se inscrevendo aí. Já vai deixando esse like. Beleza. Fica ligado. Todo sábado tem live. Tem sorteio de gift card aqui pra vocês aqui no canal. Então é só colar junto aí. A gente joga também com a galera. Tenta fazer sala quando dá. Faz sala pra galera se divertir aí. Entrar e jogar. Então, fica ligado aqui que é só diversão. João Selle. HK9. Mas... Mas não, pô. O negócio é ASP. Galera que tá da torcida aqui das guild aqui, mano. Gu Rodrigues. Lip Lip. Salve, salve. Galera, vou começar. Esse é o... Calma aí. Tem uma galerinha que tá entrando. Que não é do torneio. Pronto. Vamos começar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entrou. Fechou. Vamos lá? Então bora. Pode começar. E vamos que vamos. Vamos dar início aqui. Já vamos cair no lobby aqui. Já vamos ver aqui a galera. Como é que a galera tá aqui se comportando. Já no lobby aqui. Todo mundo nervoso. O campeonato é esse mesmo. A galera fica nervoso pra caramba. Eu mesmo fico bastante nervoso. Então... Eu creio que não é diferente. O Drax ali na primeira posição aqui no Royal da Fama. É, teve uma 2 aí que ficou. Acabou ficando de fora. Só com 1. Aqui o gordão acabou ficando sozinho da QG. Galera da QG aí. Eu vi duas duas, se não me engano, da QG aqui. Isso. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos ver aqui como é que vai ficar distribuído. Já já no mapa aqui. A gente vai tá observando aqui a galera. Agora os primeiros ainda não pularam aqui. Galera das primeiras colocadas aqui. Já pulou aqui as 5. Aqui tá pulando mais aqui no village. O Niel e o Buffa. Monstro e Gamer. Gabriel Game estão aqui no avião. O Black e o Shake estão caindo aqui também em village. Já vai ter treta por aqui. Porque tá caindo aqui com eles. Quem é que eu vi aqui caindo aqui com eles? O Buffa e o Biel. O Biel e o Buffa estão caindo na parte de baixo. E o Black e o Shake caíram na parte de cima do casarão. Então aqui vai ficar bem complicado aqui já pra galera des sair daqui. Porque é um local bem difícil de acesso village. É só uma saída. Se você não quiser pegar. Se pegar água. É difícil também. Então tem só uma saída. Já já vai ter treta aqui. Ficar ligado aqui nessas duas duas. Aqui na 7. E nas 5. Que logo, logo pode ter treta aí. Já tá tendo treta aqui dentro aqui já. O Bob com o Frost estão aqui. O Frost tá mais no galpão. O Bob tá sozinho aqui na trocação. Já tá vindo por em cima dele aqui no ruchadão. Tá nas costas. No murro. No soco. Já deitou o primeiro. E o Bob foi pro chão. Mas o Frost levou os dois. Boa, boa, boa. O Frost tava de longe ali. Conseguiu dar uma... Um couve legal. Porque senão o Bob ia ser finalizado. Agora vai dar aquela luteada básica. E vamos que vamos. Ainda tem gente caindo aqui no final. Galera, cada um com as suas estratégias aí. Tentando buscar a melhor estratégia. Mas também já levou dano aí. Eu creio que no paraquedas. Ah não. Aqui a galera veio. O Coriote. Eles vieram no lançador na verdade. Então com certeza teve troca de tiro lá pra cima. E deixa eu ver como é que tá o buff aqui. Já meteram o pé. E o Shake e o Black. Ainda estão luteando lá em cima. Aqui em vilagem. Tá de boa. Tá sossegado. Tá tranquilo. Deixa eu ver como é que tá a galera aqui embaixo. Então quem foi... Quem o... O Frost levou foi o Rei. E a Isa. Que tava lá embaixo. Já tem gente matando lá em cima também. Aqui em observatório. Witch e o Mosey. Mosey. Cada um levou um aqui. Não deu pra mim identificar quem foi que eles... Acabou que eles levaram. Deixa eu ver aqui. Isso. Foi o Black e o Henrique. Exatamente. Equipe 17. Foi aniquilada. E vamos ficar de olho aqui porque... Deixa eu ver como é que tá aqui em cima. O Bob tá de boa com o Frost. O Kelvin. E o Stinger. Também tão de boa aqui, mas... Perto do observatório. Luba treta. Treta em um. Sentosa. Falem. Qual a... Qual a numeração? 22. Falem que com a 18, né? 18 e 22. E o Falio tá dando aquele ruxadão. O... O Jep já foi. Tá só madruga. E ainda o Falio tá indo pra cima no ruxadão. Porque... Que vale contagem de kill. Então a galera vai pra cima mesmo. Sem medo do ruxadão. Vamos ver como é que vai ficar essa treta aqui. Opa. Acabei saindo aqui do... Da galera aqui da... Mas parece que pegou... Pegou o carro aqui e já tá... Saindo. Falem não. Vamos pra cima. Ruxadão. O Falio e o Drax. Tá em cima. Vão subir. Cuidado com o Kappa. E o Madruga deitou um. Mas... O Drax e o Falem levou. Falem acabou levando o Madruga. E o 2 aniquilada. E o Jep e o Madruga já foi. O Rei e a Isa também já foram. Aqui em cima. O Black e o Henrique também já foi pro saco. Não tão mais. Já voltaram pro lobby. Já tão jogando ranqueado uma hora dessa, né galera? Se não ficar ligado, já tá... Já vai voltar pra jogar ranqueado agorinha. E o Bob... O time Arraia já foi eliminado, não creio. Qual é o time? Qual é o time? Qual é o time? É o time da Isa. O time 23. É, ah não. Sim, foi os primeiros que trocaram ali no começo com o Bob. O Bob ali no começo ali. Teve aquela trocação ali. Aqui embaixo. O... O Iz. E o Gun. Tão de boa aqui. Mais aqui em Factory. Deixa eu ver se tem alguém perto deles aqui. Não. Aqui pode ter uma treta aqui, ó. Não, eles que estavam em cima lá. Já levaram a galera que estavam em cima. O reservatório não tão tão de boa. Deixa eu ver como é que tá a galera aqui da LP. Tão aqui em mil. Naoki e o Aladdin. Tão em mil. Deixa eu ver se tem alguém aqui por perto. A equipe 12. O Gato e o Davidson. Gato e Davidson. Estão os mais próximos deles no momento. Equipe número 12. E o Biro e o Zizal levaram um aqui também. Aqui de cima o Renatinho tá sozinho. O Nené o brabo já foi. Hoje não deu certo. Não foi o dia do Nené. Hoje ficou, deixou o Renatinho sozinho. Cadê o Biro? Tá por aqui ainda. Tão próximo dos outros aqui. E eles estão na captura. Renatinho tá mais aqui em cima. Aqui na casa central. Aqui perto da casa L. E eles estão chegando lá, ó. Tão bem próximo aqui um do outro aqui. Já já eles podem encontrar aqui. Pode ter treta aí. Segura o Ruxadão. Esse é a galera da Talibã e a galera da MLT. Qual a... Número 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9. É isso, bota. Não levou aquele caba. Ruxadão de 63, mas não caiu. Tá de boa. Tá segurando. O Matutão tá indo pra cima no Ruxadão. E o Matutão tá lá aí nas costas deles. Eles não tão ligado que o Matutão tá por lá. Eu creio que não, mas... Galera, tem um fonezinho top aí. Dá pra ouvir. Quem é que tá chegando aqui? De carro. E ele vai pro Ruxadão, hein? O Matutão vai subir. Segura que o Matutão vai. E levou muito dano na mina. Ficou só com 20 de HS. Se ele atirar na parede, ele derruba. Se ele atirar na parede, ele derruba. Contra isso, HSzão cabuloso ali que o... 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 O Teus... É... Deu ali. Quem é que tá dentro da casa com eles? E o Matutão tá dando aquela Ruxadão de MP40. Cuidado com a 12. O Mosca 12 derruba. Se chegar muito perto, vai tomar. E o Gruxadão! Essa era a hora do Teus chegar junto, hein? Cuidado com a 12. Vai acabar caindo. E o Matutão levou os dois bonito aqui, galera. Sozinho. Agora que o Teus veio chegar junto com ele aqui, mas... Acabou que deixou ele na mão. Quase por pouco ali, ele não cai. Vamos ver como é que tá aquela treta aqui do Beedle. E o Zizal com o Renatinho. Renatinho já meteu o pé. Tá longe. Matutos e Teus agora só dando aquela luteada de boa. Vamos ver como é que tá a galera aqui de cima. Quem foi que ele levou? Foi o Gordão e o Louco. Já foram pro saco aqui a galera da MLT. Vamos ver aqui como é que tá aqui no topo aqui da tabela. Aqui a galera aqui. O Bob e o Flush tão de boa. Tá com dois kills. O Strick e o Kelvin tá com zero ainda. Não levaram ninguém. O Coyote e o nosso amigo aqui também da MLT. Que eu não conseguimos decifrar com o nome dele. Tão de boa. Sozinho, tranquilo. O Biel e o Buffa tão chegando aqui mais perto de Vilagem ainda. Não saíram dessa região do mapa aqui. Mas no centro aqui perto de Clock. Fucktory. E vai ter treta. E vai ter treta. Já tá tendo treta aqui embaixo já. Biel e Buffa já tá indo pra cima no Ruchadão. Tentando franquear. Pegar a melhor posição. Vai pegar o Morro, será? Vai não. Tem que também ter cautela. Porque é campeonato, galera. Então, vai com calma. Vai tranquilo. Resolveu recuar. Resolveu sair. Resolveu dar um tempinho. Vai pegar mais. Mais couve ali. Ficar mais de boa. Mais sossegado. Quem é que tu falou que tava trocando? Lá em Coquitão. O Jairon. Jairon, passei aqui. Jairon, Gleito. Equipe 18. E o Gleito já levou um já, hein. E o Gleito já levou um. Um. Dando aquela camperada aqui. Dando aquela muteada. E ele levou. Foi o Teus, né? Foi. E o Matutão tá aqui só camperando. Só segurando. Esperando a melhor oportunidade aqui. Quem sabe dar um capazão aqui bonito. Olha lá. E eles tão vindo. Eles tão luchando. Pegando, franqueando. Pegando posição. Eles não sabem onde o Matutão tá ainda. É verdade. O Matutão tá bem quietinho. Quietou aqui. Tá na safe. Tá de boa. Tá dentro da safe. Tá tranquilo. Deixa eu ver como é que tá aqui o Gato. E o Deviso. Tem um carro próximo deles aqui. Só ouvir. Tô ouvindo só o barulho. E eles desceram aqui pra não... Talvez não chamar muita atenção. Deixa eu ver como é que tá aqui o Aladim e o Noak. Tão chegando na safe aqui também já. E a safe tá fechando, galera. Vai fechar aqui em hangar. Provavelmente vai fechar aqui no meio de hangar aqui. Ou então aponta aqui mais no meio da ponte de clock. Oh, Biru. E o Biru. Biru, 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 Biru. Biru, Biru e Zizal. Isso. Biru e Zizal. Vai ter treta. Equipe 11 contra equipe 5 É a 11, Biro e Zizal A 5 aqui é a Biel e o Bufa Ah, eles estavam próximos Um tá em cima, Biel e o Bufa tá em cima Zizal e o Biro tá embaixo E agora fica naquele dilema Quem desce, quem sobe Ninguém desce, ninguém sobe Todo mundo segurando Porque é campeonato Vale tudo, galera Assim, entre aspas, vale tudo Não é necessariamente, não vale lance Não vale carro e tal Vale tudo aqui dentro do jogo Que é a estratégia de cada um aqui Pra tentar se manter vivo Opa, tá tendo treta, Gleison Gleison, Gleison, Gleison Equipe 8 É, a Gleison e o Jairo ali Trombaram com o Matutão, quer ver? Ah não, não foi o Matutão não E o Gleison tá miadão Só 16 de HP E ele tá chegando ali pra ruxar E toma cuidado Ficou ceguinho Ceguinho, ceguinho Ceguinho Opa É o Frost e o Wagner E o Frost já levou O Gleison e levaram O Jairo Bob e Frost Estão aqui de boa Em cima E tá tendo treta aqui no lado Alguém tá tretando aqui A equipe 3 E agora que o bicho vai pegar Que a safe tá se fechando Tá funilando E a galera vai se aproximando E a trocação vai ficando mais insana A cada momento A equipe 3 Conta a equipe 13 Equipe 3 E a 13 Vamos ver aqui Quem é que tá na 13 aqui É o Luiz E a Fada Eu acho que é Fada O meu nome Eu creio que seja isso Luiz e Fada Entre o Bufa e o Biro Bufa e Biro E foi o Ruchadão E o Biel O Biel O Bufo tá no chão O Biel também tá muito meado E já foi pro saco aqui Zizal E Biro Levaram aqui O Bufo E o Bufo E agora tá fechando Tá fechando Tá diminuindo A safe tá ficando menor Tá montando 3 Tem o time 13 E o time 3 13 e 3 Vamos lá Luiz Já tá no chão ali O Fada tá no chão E ele vai finalizar agora O drone mostrou Que tem muita gente Eita caramba Velho Olha o tanto de gente Se aproximando da safe Tá levando as costas Levou o Ruchadão Já foi O gato levou Mais um Junto com o Debson E tá chegando mais gente Aqui perto deles Aqui Quem será Biro tá de boa Ali em cima Perto da safe Tranquilo Já levou 3 O Debson E o gato Estão aqui também Já na safe De boa Deixa eu ver o gordão Aqui que tá sozinho O gordão Tá sozinho aqui Tá segurando O Fallen E o Drax Estão dentro da safe Também Já tá chegando gente Aqui com eles De ver Não, 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 não Opa Tá tendo treta aqui O R Já foi os dois Aqui da MLT Galera E o Frost E o Bob Estão fazendo Kill Na verdade O Frost Já levou 4 E o Bob Levou 1 Então aqui Só na contagem Já tem 5 Aqui pra eles Shake O Deck Já estão vendo Ali Quem tá com eles Ali Vai ter trocação Aqui também Shake E Black Olha o gordão Levando aí E a trocação Tá grande Aqui Gabriel Gamer Dá aquele Rushadeu E vai levar Nas costas Levou O Biro Já foi O Biro O Aladim Foi finalizado E o Nak Quase 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 Morre Pra 6 Cadê eles Cadê eles Cadê eles Em cima Calma aí Deixa eu ver Que eu falei Que o Jário E o Gabriel Estão trocando Levou Muita rajada Aqui Muito dano E o Gabriel Tá bem aqui Não é o Gabriel Que tava trocando Com ele É o Black E o Shake Já levaram Aqui já O Jairo O Gleison Também já foram O Jairo Zizal O Luiz E a Fala Também já foram E a Trocação Continua aqui Deus Jogou aquele Gelozinho Pra dar aquela Protegida Pra dar aquela Segurada Ralar um kit Ficar de boa Mas tem que tomar Cuidado Que as costas Tá abertas Ali Qualquer pulo Ali na janela Já era Drys Tá sozinho Ainda Gato Tá de boa Matutão Tá tomando Lá de baixo Jogou Um gel Pra proteger E a safe Tá fechando Tá ficando Mais difícil Tá aumentando A quantidade De gente Próximo Da safe Tá tomando Das costas Também Jogou Mais um gel Matutão Tá segurando E o Black Levou mais O Gabriel Game Já foi Também Lá vai O Matutão Levou Tá levando Nas costas Já foi Levou O Bob E o Que era o Bob E o Bob Bob Não Não é o Bob Foi o Wagner O Bob E o Wagner Que levaram Mais um Aqui 7 kills Na contagem Pra eles Vamos ficar Mais de olho Aqui neles Aqui em cima Pra ver O que vai Dar Nessa treta O Matutão Tá lá Vai tomar Se botar O coco Vai levar Um H Levanta Levar Um HS Cabuloso Segura E a novela Continua Vai acabar Caindo Vai acabar Caindo O Frost Jogou o gelo Muito bem Foi rápido Poder conseguir Ralar um kit Tranquilo Fugadão Não E a treta Tá comendo Sobra Aqui embaixo Galera Kelvin Stream E a galera Tá se afunilando Aqui Mas no final Ainda 10 Viva Ainda 5 Do Viva Aqui na trocação Agora Vai ser mais Insana Vamos ficar de olho No Bob Aqui Tá de carro Tá tomando Junto com o Frost Vai pular Vai dar aquele Ruxadão Agora Não foi dessa vez Levou Foi derrubado Bob Foi finalizado O Frost E o Bob Já foram Agora o Kelvin O String Tá com 3 Kelvin Tá com 3 Que tá correndo Tá sem couve Tá tomando de baixo É gente De todo lado Já foi pro chão E o Black Levou mais um Junto com o Drax 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 também levou Mais um ali O Drax Papou um E o Black Papou outro De baixo Drax Contra a Du Será que Drax Vai mentar Eu vou assistir o Drax Eu vou ficar aqui na Du Então No Shake E do Black E ele tá vindo pra cima Já levou um Cartão de 21 Libera dano Já levou o primeiro Já foi pro chão O Black Só o Shake Agora E o Shake Também se tomar cuidado Vai levar Bonito E agora O que vai É a experiência E a Tá levando E a safe Tá fechando Vai acabar Sendo finalizado Pela safe O Shake E Black Levaram essa Primeira sala E é isso aí Galera Foi muito Insano aqui no final Muita gente chegando A safe Muito pequena Pra 10 Du Aqui ainda No final 10 jogadores No final Da Da sala E olha aí Jogou muito aí Jogou muito Levou 3 Fallen levou 2 Aqui em primeiro Ficou Shake E Black Em segundo Drax E Fallen Em terceiro Ficou Kevin E Strinker Na quarta Ficou Teus E o Matutão Matutão Segurou pra caramba Também O Gato E o Davison Ficaram em quinto Na sexta O Frost E o Bob Também Jogaram demais Aqui É Até qual a posição Que Que tá contando O ponto O Salles Até a quinta Até a quinta Né Então até Gato E Davison Pontuando Mas vamos ver Aqui como foi Que ficou Mais aqui Pra baixo Aqui A galera Aqui Da 7 1 Aqui Coyote E mais O Pelai Alguma coisa Pelai Pelo amor de Deus Não sei O Gun E o E o E o Ficaram em oitavo Aqui na oitava Posição Na nona Ficou o Monster E Gabriel Game Também Deu uma segurada Ali Na décima Ficou o Aladim E o Naok Na décima Primeira O Mosey E o Witte 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 Eu acho que é isso mesmo Décima Segunda Zizal Zizal E Biro Também Seguraram Muito Ali O Gordão Segurou Sozinho Ali na décima Terceira Posição Levou Ainda O Kill E aí Foi Seguindo Vou Falar Aqui em live Porque é o Seguinte As Regras Do Torneio Elas Foram Bem Específicas Eu Já Passei Com Bem Antecedência Pra A gente Evitar Certos Imprevitos E certos Erros As Regras Não vale Lança E nem Carro Então Caso Quebra As Regras Seriam Punidos Entendeu Eu Observei Vi Quais Foram As Que Usaram O Carro Graças a Deus Ninguém Usou Lança Se viram Não Pegaram Muito Bom Agradeço Mas Os Que Pegaram O Carro Eu Observei E Infelizmente Se Recebeu Pontuação Vai Ter Um Desconto Porque Porque Foram Avisado Com Antecedência Beleza Então Caso A Nota Deles Não Seja Realmente O Que Eles Pensam Foi Porque Foi Descontado Porque Eles Infligiram Algumas Regras Beleza É Isso Aí Galera Regras São Regras Se Foi Passado Para Todos Os Participantes Todo Mundo Estava Ciente Então Nada Mais Justo Da Mais Sinistro É Fazendo O Vídeo Aqui Para Explicando Para Vocês Como É Que Vai Funcionar Mas Já Vou Adiantando Aqui Para Galera Que Não Estava No Começo Vai Ser Modo De Squad Beleza Campeonato Vai Ser Squad São 192 Jogadores Que Eu Quero Reunir Nessa Nesse Campeonato São Quatro Grupos De 12 12 Squad Três Partidas Em Cada Grupo Três Três Squad De Cada Grupo Se Classifica Para Final E Aí Vai Tu Que Me Chamou Não Vou Chamar Agora Eu Estava Mandando Uma Mensagem Aqui No Grupo Tranquilo Avisando Os Que Usaram O Carro Né Vou Mandar Agora O ID E A Senha Aí Tu Me Adiciona Beleza Mande O Convite Aí Mande De Novo Que Eu Acho Que Alguém Me Chamou Aqui Na Hora Chamei Não Chegou Chegou Não Não Chamei De Novo Vai Não Tá Chegando Será O Jogo Eu Vou Te Mandar Então O ID E Coisa Aqui É Porque Se Eu For Botar O ID E Sene Aqui Vai Aparecer Na Live Aí A Galera Acaba Que Trollando Querendo Entrar Entendeu Deu Mandar Logo Ideia Apareceu Agora Apareceu Vai Apareceu Chegou Não Chegou Não Deixa Deixa Mudar Aqui A Coisa Aqui A Solo De novo Tenta De novo Calma Esse jogo Tem hora Que eu vou te Falar É cada Bugadão Boa Ver se Agora Vai Porque Talvez Tenha Clicado Naquele De De Não Receber Por Um Certo Tempo Ah Pode Ser Sem Querer Porque O pessoal Estava Mandando Aqui Então Segura Segura R$ 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 esquadro para segunda colocada e 130 reais para terceira colocada beleza e aí eu vou eu vou tá vendo aqui ainda com correndo atrás de patrocínio aqui para para esse campeonato e eu quero dar um brinde aí para cada líder aí de da guilda da das guilda que forem campeãs né a primeira segunda e terceira colocada eu quero ver se eu dou um brinde aí para o líder da guilda beleza então fica ligado fica ligado aqui no canal que logo logo eu vou estar trazendo o vídeo aqui para tá iniciando as inscrições porque mesmo que seja em novembro ainda um pouquinho longe mas é um pouquinho de tempo para a gente organizar fazer tudo certinho para não ter não dar nada errado então é já já fica ligado que logo logo a gente vai estar mandando aí a o vídeo aqui para no canal subindo vídeo para vocês verem como é que tá fazendo beleza e conseguiu hein consegui já estão entrando já vou chamar você agora para beleza ok e aí apareceu não quer dar uma relogada vou sair vou fazer isso não é relogado aí e esse jogo buga tem hora de mais E aí Vitor Souza Guilherme Leal bem é Denise Silva Miguel Henrique Guilherme Leal já falei o TLB Sandrick acho que é isso não sabe aí para galera aí tá aí ligada na Live lip lip Jeff tá todo mundo ligado aí e galera então o Jeff me informou aqui que falta oitenta e seis para gente bater um cá aqui no canal galera então ajuda aí compartilha Live aí compartilha o link e chamo os amigos aí e vamos que vamos vamos ver se a gente consegue bater ainda esse esse um cá aqui agora dentro da Live seria muito top seria muito legal e ficar muito feliz já tô muito feliz porque o canal é novo é três vezes canal e a gente já tá crescendo bastante aí e é só o começo vamos que vamos que atrás vem gente e as regras foram passada bem antes entendeu aí após a o término do campeonato as salas tudo ah e o Joel Santos salve salve já falei embaixo exatamente papel TV salve salve e e o smoke meu mano tamo junto não não e isso que usar o carro também game insano recebido o ponto né e se a gente tiver recebido o ponto tem não que tirar caso eles têm recebido o ponto e beleza e não tamo junto já tô aqui no jogo já viu o salas e já chamar aí pode quiser chamar aí pode chamar carro assistir no print Beleza que quando acabar com a foto de mim manda e pronto galera já avisei aqui no grupo porque alguns pensaram que não podia usar carro para transporte mas não pode humm eu achei que poderia só também só para locomoção só um momento eu quero mandar um super abraço para o meu amigo Sandrick lá da Talibã ele comentou aqui nos comentários é falou aqui agora de mandar um salve salve Sandrick abraço cara tô com saudade depois chama lá para nós jogar então salve foi mandado aí já me chama aí sabe chama aí para mim tentar entrar na sala de novo beleza chamar agora vamos ver se vai aparecer aqui agora é a brava eu vacerei eu acho ainda agora acho que foi isso mesmo eu confundi com o outro na sala entrei joga para telespectador e aí tu caiu em qual na três na três isso deixa eu colocar os moleque aqui vocês viram vocês viram e aí o Aladim veio todo mundo o Aladim veio manda ali para 12 cadê 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 eles a foi foi para 12 o Aladim já tá na 12 já só falta o esse rato esse rato 123-6250H ele não tava no na outra não não lembro de ter na outra não lembro de ter falado isso não qual é a qual é a aqui é pode ser que o Bob tenha chamado outro lado dele lá não sei né acontecido alguma coisa pode ser que o Bob tenha chamado e isso de dar uma olhadinha aqui no print e não ele não tava não tava não não lembro de ter falado esse nome lá não e ele tá em qual mesmo ele tá aqui na ele saiu da assim que tava aí eu saiu na ele saiu da assim que saiu aí entrou agora o próximo e ele saiu saiu ou o o do Aladim aqui que ele não eu chamei e não conseguiu entrar e esse bem e foi e tá todo mundo deixa eu te dar uma confere o LM tem alguém aqui estranho aqui que não tava esse lock de bala também e o LLMT Bruno também não o MLT Bruno ele tá em qual tá aqui na 23 eles não estavam também na outra nem ele nem o o lock de bala é é porque eu mando mensagem para a galera fala cara se vocês estão no torneio eu não chamo a mais ninguém porque senão quem é prejudicado é vocês mesmos que estão participando acontece acontece muito isso é difícil e se cai o Barbosa e esse Licon aqui também o rato de novo entrou rato e e Lucas entrou de novo lá embaixo na 23 e os demais tá tudo certo tá tudo ok aqui também esse Ciano Barbosa e Linco Brasil é Linco é sei lá acho que é da Zil uma coisa assim também da 18 a 18 também não tava na outra 18 é é esse Ciano Barbosa não tava e nesse Licon deixa eu ver de cima aqui de cima tá tudo certo o monster Gabriel tá o rato entrou de novo pronto removido se eu não me engano ficou faltando mesmo duas é o gordão entrou sozinho e faltou uma isso é uma é padrão tá faltando porque eram de uma guilda eu acho que a Guda Street que eles estavam até no congresso da minha igreja eles falaram que não ia participar porque eles iam lanchar com a galera fora então nossa uma vaga é necessária mas a Isa tá lá Kevin tá Zizal todo mundo tá eu acho que não tá faltando ninguém só o só o gordão que tá faltando que tava sozinho né aí eu não sei o que aconteceu tinha o da da outra da 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 QG da QG também uma do Maltuto ali tá faltando ali ó 14 entrou entrou o Deus segura galera que a gente já vai começar já tá preenchendo aqui já já vamos tá começando a segunda sala eu acho que foi só o gordão que não entrou mas aí eu não sei né qual o que aconteceu o que aconteceu não sei se ele pode ter pensado aqui não mas ele sabia Zé quanto a sala ia ser né essa é a segunda ainda falta ainda depois dessa com essa ainda falta é quatro com essa ainda né foi só uma G7 Luizão Luizão também fora então acho que a galera está faltando só a do gordão mas o gordão não entrou até agora né não sei se vai entrar né então só dá mais um aviso lá no grupo de novo para ver se ele tiver ele entra só passa mais um aviso lá e aí a gente começa deixa eu ver como é que tá o nosso bate-papo aqui do não tirem eles beleza é é é é é é meu duro não tira ele Gust Gustavo Play Gamer ah é o KG Gordão ele tá no 16 hum não tranquilo ok eu vi ele mandou terminou de mandar aqui Pablo Bill é meu duro mano tira ele não hum beleza aí sim então pode ir é mas ninguém me mandou foto aqui no é então é esse mesmo acho que pode começar tem duas tudo certo é então no caso o gordão tava sozinho então agora ele vai com a do agora Pablo Bill bom creio que é só beleza fechou então vamos lá pra manhã let go simbora simbora que a primeira foi muito muito insana foi muita trocação ali no final a safe fechou ali e a galera se foi se aglomerando ali aí foi decidindo foi definindo a primeira sala o Drax Isa e gordão na placa roda da fama agora na primeira ficou a Isa e Rei vamos ver como é que eles vão sair nessa agora que na primeira já caíram de cara ali pro o o o e o Sheik entrou sozinho vão se inscrevendo porque em breve vai ter o campeonato de solo com a premiação de um gete de cem reais então, e você que quer participar desse próximo torneio, desse campeonato se inscreve no canal e assina o sinozinho de notificação porque vai ser transmitido aqui como vai funcionar as inscrições pro próximo campeonato ele vai ser solo então vai se tornando inscrito pra você não ficar de fora é isso aí galera, então fica ligado que logo logo vão ter mais novidades aqui eu quero que esse canal aqui bombe aqui, torneio todo mês aqui, dois, três torneios pra vocês aqui de Free Fire, aqui pra divertir a galera todo mundo tá participando aí direto e aqui da 3 aqui o It veio sozinho não entrou a do, e também aqui embaixo a 6 também o Shake também veio sozinho vamos ver como é que eles vão se portar aí sozinho vamos ver se eles vão conseguir segurar a do White é o Mose Mose o Mose, a do 3 do 3 né, acabou ficando de fora do Shake eu não lembro muito bem quem era do Shake era o Black se eu não me engano vamos que vamos vamos ficar de olho aqui em cima aqui na Isa e no Rey vamos ver onde é que a galera tá distribuída o Black imitou fez 5 abates e terminou imprimido foi velho a internet, com certeza a internet a internet caga com a vida de muita gente acontece muito infelizmente mas acontece então e já tem gente aqui perto da Isa e do Rey e o Rey já tá trocando ali e o Rey já foi pro chão e vai ser finalizado e já foi pelo Pabubi a Dudo Gordão agora o Rey ficou sozinho a Isa já foi e o Rey ficou sozinho vamos ver o que ele vai fazer agora aqui e cá também tá sozinho foi a batida tem mais embaixo porque já foi a do PK só o PK ficou aqui e o Joker já foi o Monster e o Gabriel Gamer então de boa qual? cadê? o Rey tá metendo o pé saindo mais de da linha de fogo ali cruzado White tá sozinho né isso e tem mais gente com ele aqui ainda nem tá sozinho não ainda tem a adulta ali tá chegando mais uma dor aqui com ele tenta só ver qual é essa dor que tá chegando aqui com ele vai pegando o couve vai tentando se virar como pode pelo menos tá com a MP ali de boa MP e AW o homem é brabo segura o Kevin já foi o Strinker tá sozinho e vamos ficar de olho aqui no índice que vai ter trocação aqui logo logo o Joke também já foi vamos ver aqui embaixo como é que tá o Aladdin já levou um aqui com ele mais um Naok tão de boa mais aqui em cima aqui de Matrose não sei como é que pronuncia o sinal o White tá sozinho ele tava tretando com isso 14 ele tá camperando aqui de boa deixa eu ver quem é 14 é o Matuto e o Teuz e eles estão por aqui ainda daqui a pouco eles vão se encontrar aqui hein se ele soubesse provavelmente eles não sabem que ele tá ali sozinho senão já teriam ruchado o Pabubi levou a Isa ficou só o Rei o Rei meteu o pé chinelou daqui de perto pra não 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 cair também aqui também na do Coyote aqui a do do Coyote também já levou um e vamos ver aqui pra baixo como é que tá ele levou com certeza aqui foi o o Goom não sei pode ter sido o Goom o Is tá sozinho vamos ver como é que tá aqui em cima aqui o o o o It aqui tá sozinho tá tentando sair aqui por trás aqui pegar o Morro aqui de Coyote e ele vai trombar com Aladdin se ele for pra ele vai trombar com Aladdin e com Naoki que tão mais aqui embaixo Naoki e o Aladdin tão aqui embaixo qual é a do deles a 21 21 o o Bufo e o Niel é provavelmente caiu eles deram muitas eu vi lá eles deram muita sorte que eles caíram bem afastado né tem a possibilidade de voltar e não morrer é uma pena mas vamos que vamos o Aladinho o Naoki tão por aqui de boa mas o o It tava descendo o Bob Wagner levou um Wager dando cover aqui por forte atravessado de boa de boa tranquilo tá sossegado vamos ver o Sheik como é que tá aqui sozinho dando aquela camperada segurando o máximo possível ele tá ali naquela guareta assim morre mais um morre mais um morre mais um morre mais um tipo isso do o o ônibus opa ruxadão e já foi não tem o que fazer não tem muito o que fazer se ele conseguir sair vai ser uma metada muito grande caraca é como se ele tivesse ficado invisível agora nesse momento aí pro Teus, o Teus passou ali na frente Ele não conseguiu ver ele muito bem, parece Mas acabou que ainda levaram Não teve muito o que fazer ali sozinho Contra os dois O segredo sempre é esse, tá sempre perto aí Sempre ruxar junto que dá tudo certo Vamos ver como é que tá o Zizal e o Biro Então mais aqui AGL 17 Black e Henrique Estão aqui trocando Mas o Black foi pro chão Henrique tá sozinho ali tentando ruxar E aí vai ter trocação Não chega muito perto que é 12 Eita, 12 difícil E o Frost levou O Bob foi pro saco Ficou só o Frost, ainda levou os dois A 12 tá violenta, hein 12 tá apelona demais Se for pra cima Chegar muito perto, você toma ali no meio dos peitos Ali, onde pegar vai derrubando E agora vai dar aquela luteada De boa, tranquilo, sozinho Sossegado Agora se ele subir mais um pouco lá Ele pega ali o... Ah não, já foi O Buffa e o Bial já foram Eu acho que a Dunge eliminou eles O Jeff e o Madruga Estão por aqui Tá tendo trocação com eles aqui Vai levar das costas Não sei quem que tá O PK vai perder o ponto Caso ele pontua Porque eu uso o carro Ele não é válido Ele tá sozinho no PK, né Isso O Jeff e o Madruga Estão por aqui Segurando aqui a... Vê pra mim quem é essa Duque que tá ali No celeiro É o Gleidson É isso mesmo? É o Gleidson? É a equipe É o Gleidson e o Jário ali Jário, o Gleidson já foi O Gleidson já foi Ficou só o Jário E o Jeff tá indo pra cima Tá tomando um rujadão Lá de cima do celeiro E agora o Jário Vai tentar segurar ali, hein É o Renatinho E o Nenel Brabo Que tão no celeiro O time número 10 Ah, eu achei que era o Jário E o... Ó, o Naoki Tá matando, hein Naoki levou dois ali com ele Aladin tá no chão Mas já levantou Tá no gás Se não ficar esperto Vai tomar Conseguiu Ralar o kit Conseguiu Esse gás Ele já tira um pouquinho Vamos voltar ali pra treta Ali em cima Ah, embaixo Na verdade É o... O Jeff e o Madruga Tá segurando Estão descendo Tá tomando Devouro 21 24 22 Mais um rujadão Tá rujando só em um Pra ver se derruba Mas não foi dessa vez E vamos que vamos Tem que subir Porque a safe Já já tá vindo Tá tomando nas costas Não tem mais gelo Tem gelo ainda Pensei que ele não ia E Pablo E Pablo vão tretar Coyote e Pablo 16 Pablo vir 16 com 19 16 e 19 E eles não viram Não viram eles ali, hein Saíram correndo ali Mas eles não viram Ah, não viu O Coyote viu O Coyote sabe que ele tá ali E o Pablo Coyote e Pablo aqui Na expectativa de ver Quem que vai ruxar Se ele jogasse ali No canto do muro Cegava Cegou Tá vindo o ruxadão E o Pablo tá vindo Pra cima Vai deitar Não deitou Caraca Se ele sair É muito mito E o Coyote Foi pro chão E o Gordão Finalizou Ficou só E o E ele tá tomando Lá de baixo ainda Gordão E o Pablo Bia Pablo ruxou Ele Mioi de muito Mioi pra caramba E o Gordão Só chegou E finalizou O Debson E o Gato Já foi O Buffa E o Niel Também já foram O Gun Lá de baixo Também já foi Aqui em cima O Black E o Henrique Também já foram O Gleiso Também já foi Ficou só o Jário O Matuto E o Teus Também já foram Aqui em cima Quem tá ainda O PK Tá sozinho O Jário Também tá só Shake Tá só Fallen O Shake Tá tomando Um gás Aqui E tem que meter O Pesh E não era bem O Fallen E o Drax Estão de boa Estão dentro da safe E a safe Tá começando a fechar Tá começando A apertar Mais A galera Tá começando A se juntar E a trocação Daqui a pouco Vai ser Insana Onde é Essa O Maluco Tá no chão E o Gordão Tá indo Tentando Já foi Finalizado Não teve Muito o que fazer Quem é que tá Ali com ele O Gabriel O Gabriel É não Ixi Eu me perdi Aqui do Gordão Tá aqui Tá em cima Não viu Vai ruxar Levou muito dano Vai ralando Vai ralando o kit Tentar sobreviver E foi franqueado Pelo Zizal Zizal e Biro Zizal levou os dois Foi só distração Ali o Biro Veio por cima Só pra distrair Zizal Veio pela Franqueando por baixo E acabou levando Mais um kill Já tem dois Na contagem dele E vamos ver Como é que tá aqui O Naok Tá com dois Aladdin levou um Tem alguém ali Embaixo deles Ali que eles estão Buscando mira ali Tentando achar A posição Fada e Luiz Fada levou um Luiz nada O Jairo acabou Ficando sozinho Tá segurando Chamou aquele drop Chama muita atenção Também Galera já sabe Que ele tá ali Gordão E Pablo B Cada um levou um Acabaram que eles Finalizaram ali Também o Não Finalizou não Tá sozinho Aqui ainda Olha o Drax Drax tá levando Drax levou o Shake Cadê o Drax Drax Onde é? O Frost Número 5 O Frost Tá sozinho Quem que tá chegando Aqui com ele? É o número 10 O Renatinho e o Nenel Renatinho e o Nenel Estão dando aquela segurada Ali Já sabe que eu Fico contra a equipe 10 Já sabe que ele tá lá em cima Sozinho Pelo que parece Mas se eles vacilar O Frost leva em Moleque é bruto E ele sabe que tá lá Vai tentar jogar um Flashbang ali Pra dar uma cegada Pra ver se consegue Talvez finalizar os dois Quem sabe Quem sabe E Drax e Fallen Estão por aqui Tá inteiro ainda Então vamos ver aqui As Duke estão ainda 100% Tá todo mundo Fallen e Drax Se eu não me engano Equipe 11 Zizal Aladdin Naoki Zizal tá de boa Aqui embaixo também Tem Luiz e a Fada Também tão De boa ainda O Gordão E o Pablo B Também ainda tão de boa Aqui embaixo O Jep E uma droga Também tão de boa E é isso aí Tá começando A fechar Vamos esperar o Frost Mesmo Sair da guareta Cara Eles tão Nesse dilema E aí começou O ruchadão agora Vamos ver como é Que o Frost Vai se portar E o Frost Já meteu o pé Deu balão nos dois Mas tá tomando muito E o gás também Tá chegando Não vai dar pra ele Eu acho que não vai ser Dessa vez Não foi dessa vez Renatinho levou Mas também foi derrubado Acho que pelo Drax Lá de baixo E aí o gás Tá tomando Não vai dar pros dois Foram os dois Eliminado O Aladim O Aladim Que derrubou O Renatinho Ali hein Gabriel Game Também já tá levando Lá embaixo Aqui debaixo Temos só o Jep E o Madruga O Gordão O Pablo D Já foi O Gordão Tá tomando Dos dois lados E tá vindo O ruchadão Pra cima dele E já foi E o Drax Levou mais um Pra contagem Galera Já tem três Na conta dele O moleque é bruto Vamos ficar de olho No Drax Que promete Essa aqui promete 14 vivos 14 vivos Ainda aqui Zizal Biro Aladim Naok Luiz Fada Jairo Lá embaixo O Jep O Madruga E na parte De cima Opa Madruga Tá tomando Das costas Ali Quem é que tá Rochando Quem é que tá Rochando Já tem um No chão Luiz Finalizou Madruga Finalizou Ali E tomou Das costas Eu vi o rei Que tá sozinho Que era da Do Daí O Jep O Jep Madruga Sozinho Aqui Tá segurando Não levou Nenhum Que ainda Mas A colocação Também Conta Muito E é Isso aí Galera Temos Cinco Cinco Do não Né Porque Tem muita Do que Tá Sozinha Temos Dez Jogadores Ainda Viva E Já Tem Gente Com Vamos ver Como é Que tá Aqui Fallen E Drax Tá lá Em cima Ah É o Monstro E o Gabriel E já Foi Derrubou O Monstre Rapaz O rei Tacando Terror Aqui Se ele For Esperto Ele Leva Os Dois Aladdin E Na Eu Trocando Com Drax Eu Acho Aqui Isso Mesmo Vamos Ver Que Vai Dar Aqui Dessa Treta Levou Os Dois Na O Levou Os Dois O Drax Ali E o Aladdin Não Deu Para Aladdin Foi Finalizado Viu Na O Deu Para Salvar Infelizmente O Seu Parceiro E O Gabriel Ali Está Sozinho Ali Junto Com O Rei Olha A treta Olha A treta Aqui Junto Com Reis E O Reis Pegou O Carro Infelizmente Já Vai Perder Mais Um Pontinho Ali Gabriel Levou Quem Está Chegando Ali Com Gabriel E Agora O Bicho Vai Pegar Gabriel Jail Jep Levou Gabriel Também Levou E Quem Foi Quem Foi Quem Foi Quem Foi Bo Madruga E Jep Galera Madruga E Jep Levaram Ali Na Final Ali O Na Ok E O Gabriel Game Parabéns Para Du Jep Madruga Acabou Que Foi Ainda Jep E Madruga Gabriel Game Monstro Segundo Jairo E Gleison Ficaram Segundo Jairo Deu Uma Segurada No Final Acabou Que Na O Aladim Ficaram Em Quarto Na Quarta Posição E Na Quinta Ainda Pontua Também Isa E Rei Deu Uma Segurada Legal Ali Mas Como Ele Pegou O Carro Ali Já Vai Perder Uma Pontuação Não Sei Se Ele Vai Conseguir Pontuar Nessa Partida E Vamos 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 Levou Mais Mais Skill Nessa Partida Ficou Empate O Jepp E Na Ok Levaram Quatro Cada Um Os Dois Levaram Também É É O Isso Jepp Gabriel Game E Na Hora Levaram Quatro Cada Um Acho Que Foi A Maior Pontuação De Kill É Isso Mesmo Galera De Parabéns Aí Muito Boa Partida E Vamos Que Vamos Que Já Vai Ter A Terceira Agorinha 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 São Cinco Partidas Cinco Partidas Já Já Vamos Ter Campeonato Para Vocês Aqui Só Ficar Ligado Assina Ativa O Sino Das Notificações Para Você Ficar Por Dentro De Tudo Que Rola Aqui Dentro Do Canal Lembrando Que Todo Sábado Nós Temos Live Aqui No Canal Tem Sorteio De Gift Card Todo Sábado Todo Sábado Tem Sorteio De Gift Card De 100 Reais Aqui Para Galera Galera Que Já É Aqui No Canal Vai Ter Terceira Sala Agora Volta Para Bermuda De Novo E A Última Se Não Me Engano Purgatório Não Salles Isso Mais Uma Vai Ser Purgatório Agora Outra Purgatório E Outra Bermuda Então No Caso Duas Seguidas Purgatório E Uma Bermuda No Caso Vai Ser Teve A Primeira Bermuda Duas Purgatórias Duas Bermudas Isso Agora Vou Estar Criando Outra Sala Legal Então Vamos Vendo Como Está Galera Do Bate Papo Chegamos A 923 Iscritos Caraca Galera Falta Pouquíssimo Para A gente Bater Um K Mas Já Estou Muito Feliz Que A galera Está Participando Está Se Inscrevendo Muito Obrigado A Você Que Veio Se Inscreveu No Canal Participando Do Bate Papo Do Chat Não Dá Para Acompanhar Muito Todo Mundo Ao Mesmo Tempo Devido Devido A 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 Sem Graça Dei Vocês Não Botaram Nós No Jogo E Nós Citaram Vai Não Entendi Mas Eu Sei Se Você Tava Realmente Se Você Tava Na Partida Deve Ter Sido Alguma Mal Entendido Mas Se Não Tava Desde O Começo Igual Na Primeira Partida Só Ficou A Galera Que Entrou Na Primeira Sala Quem Entrou Ali Que Não Era Da Primeira Sala Teve Que Retirar Mesmo Porque Não Passipou Da Primeira Sala Então Ia Ficar Uma Coisa Desigual Quem Passou Nome Tá Na Sala Tá Participando De Todas Partidas Realmente Quem Tá No Grupo Tá Entrando Porque Tem O ID Tem A Senha Já Peço Mais Uma Vez A Colaboração Da Galera Que Não Chamem Quem Não Tá No Grupo Ou Seja Se Você Tá Lá No Grupo E Viu A Senha Entra Você E Chama Sua Du Pronto Não Fique Chamando Seus Amigos Outras Pessoas De Outras Guildas Que Não Foram E Nem Tá No Grupo Porque Senão Vai Acabar Atrapalhando Vocês Mesmo Verdade Só Ficar Ligado Galera Que A Gente Vai Estar Organizando Mais Campeonatos Pra Vocês Aqui No Canal A Gente Tá Se Conhecendo A A A A A A A A Basta Começar O Primeiro Depois Do Primeiro Aí Não Para Mais Vários Campeonatos Já Que Estamos Participando E A A A A transmitindo aqui no canal a gente vai transmitindo para vocês é trazendo as premiações aí que tiver dos campeonatos a gente vai tá trazendo para vocês aqui dentro do canal então só ficar ligado aí um salve aí para todo mundo aí que tá no bate-papo aqui que não deu para mandar o salve individual mas um salve geral para galera aí o Igor Smith vai ter uma alteração o matutão ele vai tá saindo porque teve um imprevisto lá e parece que não vai poder mais jogar então quem vai tá entrando no lugar dele vai ser o Sandrick muito bom tranquilo me avisaram aqui e o Sandrick refez os requisitos refez então tá tudo certo então galera é o primeiro campeonato que a gente tá montando realmente surge imprevisto acontece a gente queria entendeu então desde já vou pedindo desculpa para vocês mas eu vou procurar melhorar ser mais presente até porque cara não é só falta tipo assim eu fiquei meio ausente um tempo mas também foi falta de colaboração da galera porque desde quando eu criei o grupo e vim adicionando todo mundo eu sempre vim colocando as regras como vai funcionar o horário e tudo sempre fui avisando todo mundo aí infelizmente naquelas pessoas que não cumprem as regras né não sai como a gente quer mas no próximo campeonato de solo aí com a premiação de 100 reais a gente já vai tá melhorando não vai ter mais esses imprevistos nem esses erros eu garanto para vocês e se vocês quer fazer a inscrição do torneio solo com a premiação se inscreve no canal e assina o sinozinho aí porque vai ser transmitido aqui como você vai fazer para participar é isso aí galera galera é assim a gente tenta organizar da melhor maneira possível assim para vocês para vocês vim brincar é se divertir né lógico tem a premiação tem tem aquela competição a galera quer ganhar que quer ganhar premiação quer ficar em primeiro ali é mostrar habilidade tal mas imprevistos acontece a internet pode cair na hora do jogo ali você pode ficar sem internet seu companheiro pode não entrar é coisa do jogo que vai acontecendo a gente tenta organizar da melhor maneira possível para não dar nada errado tipo organiza com o tempo igual esse próximo campeonato que eu vou fazer daqui da da lp em novembro quero fazer em novembro porque eu quero bastante tempo para organizar porque são muitas pessoas que eu quero colocar no campeonato quero reunir o máximo possível de guildas na quero reunir o máximo possível de guildas aqui no no canal para a gente tá brincando para estar se divertindo aí e aí acontece é uma hora uma hora o pessoa ali não lê a regra direitinho que o que que teve e a gente explica 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 mas não assim mexer é pessoas é trabalhoso mexer com pessoas alguns entende outros não é cada um tem a mentalidade diferente do outro então é bem bem complicado mas a gente vai trabalhando trabalhando e a gente vai melhorando com o tempo esse é um dos primeiros campeonatos que está fazendo tá organizando e aí com o tempo a gente vai pegando a experiência aí vai melhorando eu vou falar e são de águas lindas em torno de Brasília aí até para vocês que são fora quem dá assistência para mim e para o nosso brother o Souza é a vip informática é isso aí galera o computador que eu tenho o meu também é quase melhor expressa o meu orçamento ficou quatro mil e oitocentos eu fui na vip ele ficou por três mil conto ou seja eu já economizei mil e oitocentos reais do meu bolso ou seja eu não achei em outro lugar não é porque eles me ajuda não é por causa disso que realmente eu gosto de procurar em outros lugares mas onde tem uma garantia boa peças ótimas excelentes com ótimo trabalho com os moleques são você foi top lá e e outra o alice ele tava falando comigo que a gente vai sentar ele para conversar que a gente vai organizar um campeonato aqui só para galera da região aqui Brasília águas lindas em torno aqui ele quer reunir essa galera para para tá fazendo um campeonato só só para essa galera aí para fazer um campeonato bem legal aqui para interagir só com a galera da região então fica fica ligado aí que logo logo vai ter novidade e mandar um salve aí para ele aí talvez ele esteja esteja vindo a gente aí e deixou adicionar aqui os meninos então galera é o seguinte eu tô com uma meta lá no Instagram quando eu chegar a mil seguidores no Instagram eu vou receber um patrocínio de uma loja eu sempre sou bem sincero com vocês porque vocês me ajudam ou seja o patrocínio dessa loja vai ser acho que 50 reais por mês o que eu vou ficar recebendo para ficar divulgando as coisas dele e esses 50 reais eu vou estar fazendo alguns torneios fazendo algumas premiações não para mim mas sim para vocês então quem puder me ajudar lá beleza é isso aí galera então corre lá daqui a pouco a gente vai deixar aí embaixo aí no chat aí a gente vai deixar aí para vocês podem entrar lá e seguir e a minha lá também e eu vou tá correndo atrás também demais fechar alguns alguns patrocínio aí com algumas lojas aí também é uma delas já é a vip a gente tava conversando ainda não sentou para conversar direitinho mas a gente vai estar trazendo e sempre tá trazendo novidade para vocês aqui dentro do canal beleza então só ficar ligado aí e sempre vai ter novidade e vamos ver como é que tá galera aqui porque tem muita gente aqui a sala tá fechada eu acho não tá tendo vaga para a galera o da fox o paizinho o apolion que tá lá na 23 eles foram inscritos eles falaram realmente que ia se atrasar chegaram agora ainda dá para recuperar foram apenas duas salas tranquilo mais três então dá para recuperar e é isso aí vamos agora finalmente é mas tem gente aqui que não tava Emanuel tem que tirar aqui para para poder entrar o Naoki e o parceiro também do maluco vou dar uma olhada aqui no grupo e esse Emanuel não tava mesmo não tá na primeira e na segunda né nem na segunda ok Emanuel e o Ozeez e a galera de cima opa e então começou era começou aí começou mas aí teve do aí que ficou trocado mano e tu não tirou tu não tirou tu não tirou a vinte e acabou entrando gente que não tava na na primeira o Aladim ficou com maluco aqui eu te falei a vinte e até agora tá tudo não aí então calma aí vou mandar a galera que tá aqui ó a gente fazer um ano e é tem gente que tá aqui que não tava na outra e eu falar que galera vocês que estão acompanhando a live seus peladores aqui ó e safado que tem todo mundo volta aí galera volta aí quem quem tava aí que tá aí que tá aí todo mundo aí eu vou esperar aqui para ver a galera que tá aqui já que tá alguns já que tá tão quitando é eu acho que quando uns cai na noção que todo mundo tá quitando eles vão que tá também é tá quitando a galera tá tá quitando geral geral tá saindo e isso tá todo mundo quitando tá saindo tá saindo o Jairo Zizal o Prost ainda tá ainda tem uma galera ainda o Prost também já foi Aladim também já foi e ainda tem gente ainda na sala aqui ainda tem 26 pessoas ainda a galera quitando aqui tá saindo aos poucos e isso a galera toda tem que quitar para gente criar outra sala tem gente que ainda não percebeu ainda e vai ser em bermuda mesmo a próxima e tem gente trocando tiro aqui e nada de que tá pronto já queria a próxima sala esperar eles quitar tudo tem muita gente tem 20 jogadores na sala ainda e para nada de ficar e tenta avisar no grupo aí que aí vê se eles eles saem já vim aqui no grupo e aí o agostar saindo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e eu já queria outra sala criou né não tem que esperar que a galera sair tem 15 jogadores renda aqui e nada da galera do resto da galera aqui tá Tem gente que não se tocou ainda Muita gente que tu Ah, outros já estão saindo Três ainda Tem três ainda na sala E tem gente Tendo trocação aqui Sem saber que não está valendo mais nada Aqui está Vamos galera Black mesmo Black entrou nessa Vamos galera Vamos galera Aqui tá galera Vai ficar melhor o controle A primeira e a segunda sala Foram os mesmos do Vamos deixar esses do permanente mesmo E deixar aquelas vagas que realmente não estão ocupadas E desocupadas mesmo Tá acabando, tá acabando Só seis Uma galera que não estava na outra aqui Rafael Tem uma galera aqui que não estava É, vamos voltar aqui Vou voltar Esperar o resto Vou te chamar Esperar o resto Sair lá Tem poucos lá ainda Que estão ainda Que realmente estão participando Então é isso aí É isso aí galera Ficou errado aqui Entrou uma galera Que não era pra ter entrado Entrou do trocado Que não era pra ter entrado E aí vai refazer a sala aqui Mudou Bermuda Vamos conferindo aqui De cima pra baixo Aqui a galera Tá StringKelves Certo Faldendrax Certo Shake E Black Certo Maluco E Gordão Certo Com esse tal de Pedrinho Lá Não é Matutão E Mouse Certo O Buff E tá faltando aqui A Du Dele Renatinho E Nenel Tá de boa Dallab Cigar Também Zizal E Guido Tá Luiz E Fada Tá Matutão Tá faltando A Du Gordo E Pablo Gui Também Tá de boa O Pk E o Joke Também Tá de boa Black Henrique Também Jairo E Gladys De boa Witch Mouse Também Fort E Frost Bob Certo Isa Aqui Embaixo Madruga E Jeff Também Esse Esse carinha Aqui Junto com Isa Aqui Não tava Não Deixa eu ver O Black E o Henrique Não Aqui é outro Black Esse é outro Black O Black De cima Tá lá Normal Esse Pablo O Pablo Ele tava Com o Henrique Se eu não me engano O Pablo Não O Pablo Tá com o Gordão Tá certo Tá certo Sandrick Entrou Entrou com Matutão Isso O Sandrick Ele entrou No lugar Do Matutão Beleza Aqui pra cima Pra cima Tá tudo Certo Niel E Buffo Strick Kelvin Fallen Drax Esse maluco É Louco E Gordão Gabriel Game Monster Shake Black Matutão E Deus Também Naoki Aladdin Certo Zizal E Ibiru Certo Luiz E Fada Certo Black Henrique Certo Jairo Igles Certo Wits E Mouse Certo Frost E Bob Certo A Isa Tá faltando Rei Madruga E Jeff Certo Ah não A Isa Do Time Arraia Tem É Porque Tem Outra Ana Isis A Outra Não Outra É O Isis Tá Certo Isis Aí Agora Esse Do Dele Aqui Que Acho Que Não Sei Se Substituir Mas Substituir O Pad 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 Sei Como É O O Do Caralho Chamar De Pad Mais Fácil P.K.I. Tem Um Andu Que Tá Faltando Aqui Que Eu Acho Que Eles Não Vão Mais Por Por Caso Do Horário Quer Ver Entrou Lucas Aí Da NLT Que A Gente Não Conseguiu Pronunciar O Nome Dele Ah É Verdade Era O Deixa Se Lembra O Nome Não Tô Lembrado O Nome Entrou Aí Lucas E Kevin A8 Isso Falta Só A Duda Isa Tem Que Tirar A8 Aí A Não Sei Que Mudou Aí Ele Entrou Mas Acho Que Não Vamos ver Como é Que Tá O Bate Papo Aqui Napoleão Na Área Salve Salve Moleque E Vamos Que Vamos Grazi Que Os Lip Lip Segura Galera Segura Que Já Já Não Tá Reiniciando A Sala De Novo Aqui O Sala A 8 Aí Sala Lucas 99 50 Essa 8 Aí A Do 8 A Do 8 É Dá Uma Olhada Aí Kevin Kevin Lucas Lucas E Kevin Eles Não Tava Com A Gente Não Tava Não É Isso Que Eu Tô Falando Pra Ver Se Mudou Se Entrou Se Não Não Deixa Eu Ver Nós Outros E Não Passi Por Esse Luiz E Esse Outro Eles Tavam Tava Luiz E A Fada Tava Não Tava Luiz E Fada Tava Gordão E Palubi Também Só O que Tá De Estranho Aí É Só Tão Falta O Daís E Essa 8 Que Não Tava Lucas 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 E Kevin E Só Eles Estão Ouvindo Já Estão Saindo E Lucas Também Deixa Eu Remover Logo Para A Gente Adiantar Falta Quem Foi A Galera Campeã Beleza Isso E Kevin Deu Dá Ligar Logo Porque Mensagem Demora O Kevin Esse Tal Que Tá Na Sua Dois Tal De Kevin Deixa Ele Ou Retira Tem Um Kevin Junto Com Você Para Tirar Né Beleza Sua Mita Vai Lá Boa Sorte Falou A Isa A Gente Falou Que Vai Só A Segura É Isso Boa Sorte Pa Isa Será Que Não Entrou Ninguém Depois Tu Tirou Ele Não Entrou Não Tudo Certo Certo Né Então Vamos Que Vamos Galera Que Essa Aqui Agora Tá Valendo A Terceira Sala A A Entrou Um Cara Aqui A Entrou Um Cara Aqui A O A O Tem Como Tirar Não Tem Não Mas Como Isa Tá Só Se Caso Esse Suel Vem Jogar Bem O Ponto Vai Pra Isa Que Tá Só Acho Que Vou Fazer Isso Vai Caramba Sozinho Mas Como Ele Tá Só Acho Que Ele Não Não Entende Cara E Pra Você Vê Ó A Gente Fala Pra Não Chamar E Eles Continuam Chamando É Assim Mesmo Complicado E Vamos Que Vamos Vamos Que Vamos Que Bermuda Vamos Ver Como É Que Vai Se Portar Essa Partida Aqui Niel E Buffa Strink E Kevin Fallen Drax Loco E Gordão Gabriel Game Monster Shake E Black Sandrick Entrou Aqui Agora Junto Com Teus Já Estão Caindo Aqui Estão Indo Aqui Pra Vim Mas Act Creio Eu Que Estão Indo Aqui Pra Vim Mas A De Pegar Casa Ele Dar Aquela Luteada De Boa Vamos Ver Se Tem Alguém Caindo Com Eles Aqui O Nosso Amigo Aqui Swell Tá Caindo Aqui Em Pec Aladdin E Naok Estão Caindo Em Clock Logo No Ruchadão Aí Sim Ruchadão Se Tiver Mais Gente Aqui A Treta É Grande Mas Como É Campeonato A Galera Tem Muito Medo De Cair Nesses Lugares Que É Bem Povoado Então Geralmente Quase Não Cai Ninguém Isso Se Fosse Você Souza Se Você Tivesse Aí Você Cair Em Lugar Afastado Mano Mano Eu Assim Eu Sou Meio Loucão Sou Meio Doidão Eu Sozinho Eu Gosto De Mais Loot Que Seria O Ideal Clock Onde Os Menos Caíram Eu Acho Uma Boa Alivi Mazate Também É Uma Boa Lugar De Loot Também Mas É Os Isso Você Corre Assim De Cair E Cair Gente Com Possibilidade De Você Cair Não Cair Só Eu Mesmo Particularmente Sem Gosto De Cair No Lugar Meio Povoado E O Black Já Levou Um Ano Em Cima Já Quem Foi Que Ele O Black O Black Foi Puxão O Henrique Tá Na Trocação E Foi Puxão O O It Levou Dois Em E Ele Tá Sozinho De Novo Galera Já Ficou Sozinho Parece Assim Que Ele Assina Dele Jogar Só Na Outra Partida Ele Entrou Só A Do Dele Não Entrou E Agora O Mouse Já Caiu E Já Ficou De Novo E Ele Levou Os Dois Sozinho Ali E Aqui Embaixo O Frost Dessa Vez Foi Pro Saco Ficou Só O Bob E Ele Tá Com Gente Aqui Na Cola Dele Em Vilagem Problema Também Com a dor Do Pablo O Pablo 16 É Verdade O Pablo B Ficou Sozinho E O Gordon Não Entrou Acabou Ficando Só E Ele Já Tá Subindo Ali Pra Vai Acabar Encontrando Com Wit Ali Que Tava Sozinho Aqui Também Em Factory Se Ele Vacilar De Tromba Com Ele Aqui Deixa Ver Com A A A Chave Do Wit Aqui Wit É A 21 21 E A 16 É Não Tão Tão Próximo Assim Não Pior Que Tão Pior Que Tão O Witt Tá Voltando Já Lá Ele Vai Acabar Encontrando Com Pabllo A 18 E A E A Número 1 Tão Meio Próximos Muito Próximos Na verdade 18 E 1 É O Biel E Bufa Perto Do Peká E Do Joke Oh E O Bufa Ele Tem Uma Treta Com Joke Viu Treta Tem Não Resolvidas Joke É O Do Bob 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 Lá Embaixo Derrubou Derrubou Um E Tomou Nas Costa E Não Não Teve Muito Que Fazer O Davison Davison Já Levou Dois Levou A Do Sozinho Bob E O Frosting Frosting Então Vamos Ver A Galera Que Já Foi O Frosting E Bob 13 Tá Levando Tiro 13 Aqui Liz E Fada Então Em Cima Aqui Observatório Tem Alguém Trocando Coisa Lá Do Cemitério E Já Levou Muito Muito Dano Ali 18 17 18 Opa Capa Segura Que O Capa Venenoso Olha O Capa E É Equipe Número Dois Strike E Kevin Strike Strike E Kevin É Vacilo Botou a Cabeça No Morro Você Tomar Um Capa É Fácil Assim Como É Fácil Você Dar Um Capa Lá De Senhor Também É Fácil Você Levar Um Capa De Baixo Para Cim E Eles Estão Recuando Não Estão Querendo Muita Treta Por Agora Não Estão Fugindo De Treta E A Fada Luiza Caiu No Melhor Lugar De Lute Do Mapa O Melhor Lugar De Lute Foi Observatório E Caíram Só Deram Muita Sorte Deve Ter Dado Para Conseguir Um Lute Bem Legal Para Poder Ir Para Treta O Renatinho E O Nemel Também Estão Em Rangar O Buffer Também Opa Já Está Tomando Renatinho Já Tomou Muito Dano Ficou Só Com 43 Já Estourou Capa Capa Foi Para Saco Deu Uma Miada No Colete Ainda E Eles Não Estão Parece Que Não Estão Muito Bem De Lute Pelo Que Parece Que Não Estão Muito Bem E A Doze Velha E Já Vai Meter O Pé Porque Sabe Que Não Dá Para Ficar Para Trocar Nesse Momento Jairon Viu Que Marcaram Eles Jairon E O Suel Matou Um Suel Levou Um Isso Aqui Vai Dar Um Vai Dar Um Probleminha Devido A Galera Que Foi Eliminada Por Ele Por Ele Não Está Nas Outras Partidas Que Cê Aguarda Para A Gente Vê Mas Eu Creio Que Vai Dar Um Probleminha Da Parte Da Galera Que Foi Finalizada E Se Eu Não Me Engano Foi White White Também Ele Tava Aí Opa Braggs Tá Levando Não Foi O Braggs Foi Fallen Não Foi Aqui Embaixo O Renatinho E O Nenel Muito Próximo Eu Que Do PK E a Safe Tá Fechando Vamos Ver Onde É Essa Safe Tá Fechando Está Muito Grande Ainda E Eles Estão Levando Dano Aqui O O Já Levou 3 Zizal Ibiru Tá De Boa Davison E Gato Tá De Boa Luiz E Fala Só Teve Aquele Trocação De Level Mas Kevin E Kevin E O String Acabaram Recuando Acabaram Saindo Fallen Já Levou Um Também Louco Tá Sozinho Gordão Já Foi Gabriel Game Tá De Boa Monstre Tá De Boa Shake E Black Também Tá De Boa Sandrick E Teus Estão Por Ali Na Impact Estão Segurando Estão Dando Aquela Camperada Já Viu Gente Ali Chegando E Já Deu Que O Tentou Subir Um Capo Ali Mas Acabou Que Não Pegou Sandrick Vamos Ficar De Olho Aqui Que Sandrick Aqui Tá Querendo Kill Onde É Essa Trocação Que Louco Foi Acabado Pela E Já Foi O Louco Foi Pro Saco Também Opa O Suelto Eliminado Também O Great Levando Mais Um Sandrick E Treus Estão Tretando Ali Em Perto É Eu Estou Aqui No Sandrick Estou Com Sandrick Aqui E O E Deus Agora Eu Não Sei Qual Duque Tá Com Eles Aqui Qual Duque Tá Com Eles Aí Ver Fica Para Minho Olha O Suel Já Foi Em Já Eliminaram Suel Também Fala a numeração Para mim Que fica Mais Mais Fácil Jairo Jairo Vai Toc Em Ali Vai Ter Trocação E Taz E Zizal E Biru Biru Tá No Chão Já Foi Finalizado Pelo PK Pk Finalizou O Biru Zizal Tá Tudando Sobreviver E tá aquela Correria louca aqui Pulou, vai dar aquela rajada de MP40 Já foi pro chão Finaliza, se não finalizar Só vai ser finalizado E o Zizal finalizou Ele pulou de costas Acabou que ele não viu o Zizal pulando Logo atrás dele E o Zizal joga bem Cuidado com a dor do Zizal Cuidado com a doze, que a doze tá ardida A doze tá apelona Opa, vai tomar É isso aí, do tempo de ralar aquele kitzinho De boa Aí já tá vivona lá Suave na dela E o PK tá aqui A gente ainda vai ser grande aqui ainda E aí já tá só segurando aqui em PEC Mas aqui em PEC também tem Sandrick E Teus Como é que tá a galera aqui da LP Deixa eu ver se tá tão vivo ainda Então E Aladim já levou dois Aladim levou dois Mas na hora que tão aqui chegando em PEC também E agora vai começar as tretas aqui Agora a galera vai começar a se aproximar aqui Vão começar a trocação mais insana Deixa eu aqui no Zizal de novo E Zizal, cadê o... O PK A Isis A galera tá começando a se aglomerar aqui em PEC, hein A galera tá começando a chegar A equipe 3 Tão uma do lado da outra 2 e 3 2 e 3 É o String e o Kevin E o Fallen e o Drax É isso? Isso O Drax já levou um capa Pra ficar esperto Segura e tá tomando lá de baixo E é o Kevin e o... E o... Não, não é ele que tá atirando não Só que agora estão na melhor posição, né Estão em cima Pegando, saindo da seita ali agora E a galera da LP Que capa, que capa O Nautil sumiu, cara Que capa Minha cabeça Toma um analgésico, meu filho Nem isso aí pra ajudar agora, viu Esse capa aí ficou doendo até agora E eles acabaram aqui meio separando Estão tentando franquear ali O Aladim veio pelo lado O Aladim foi pelo outro Tentando franquear Não, ele tá mitando muito nesse capa Olha isso Chama no menino Só esperando aquele Agachadinho levantou O bug do capa O Aladim é esperto Já tá franqueando E tá tomando também, ó Chegou mais uma do ali Tá chegando mais uma do com ele Agora tem que ficar esperto Porque senão Vai pro Salah Que eles vão rushar, hein Vão pegar a melhor posição Vão pegar um burro ali Já fica mais difícil Vai cair E como é que tá o Naoki aqui Naoki tá segurando a barra aqui, hein Naoki tá levando de alguma pessoa E agora Eis o dilema Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Como é que faz? Morreu Naoki conseguiu subir Olha o Naoki Derrubou mais um aqui E o O Pad Pad Muito boa Qual é a A A Número 2 Que é o Kevin O strike foi eliminado Pelo Teus Pelo Teus Junto com o Sandrique, né? É, estão próximo aqui O O O O O O O O que tá sozinho O Sandrique O Sandrique tá aqui Dentro da casa Da Casa central Se não me engano Se não me engano A equipe não conseguiram O gás machucou muito Tirou Já foram É, o Ladinho levou 3 Na hora que levou 1 ainda E a Isa Que falou Vem tranquilo Também Ah não Já tinha ido Mas ela tá aqui Tá segurando aqui de boa Mas ali naquela casa Onde ela tá apontando ali Tá o O Sandrique O Teus E mais do outro lado Tá o O O Strike Sozinho E ela tá indo pro lado Que o Strike tá Se não me engano Deixa eu ver Onde o Strike tá agora Nesse momento Ah não O Strike tá chegando Aqui na central Aqui na casa central Junto com o Sandrique E o Teus O Shake E o Black Já estão na safe Aqui Mais Pelo lado aqui De baixo De Peck Sandrique e Teus Estão descendo Zizal ainda Tá sozinho Também tá chegando E tem gente Com ele aqui Ó o P.K. E o Gleitson Rei Viram o Jairo É eles aqui Tô trocando Com 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 o Jairo Não Jairo O Jairo e o Gleitson Olha o fiapo De Ei Eu ia falar O fiapo Que o Jairo ficou E já foi Eliminado Pelo Black O Gleitson Ficou sozinho E o Black Tá lá embaixo Se ele vacilar Também Já vai O Gleitson Rei Sandrique Eliminando Mais um O Isis Levou 3 Já hein Deixa eu ir lá Achei que matou A Isa Com um Kappa Nossa Toma o anador Isa Toma o anador Sandrique E Teus E agora Galera Agora que o bicho Pega Temos 10 jogadores Ainda E a safe Olha o tamanho Dessa safe Pra 10 jogadores Se portar Dentro de uma safe Desse tamanho O Gleitson E gato O Gleitson Tá em cima Se segurando Aqui no morro Mas tem que descer Tem que pegar safe O Isis Tá mais de boa Aqui Tem uma dúvida Com ele aqui Mas ele deu Só no sapatinho De boa Sossegado Tranquilo Tá conseguindo sobreviver E ele vai aproveitar A treta dos outros Hein Olha o Isis Aproveitando a treta Shake Matou o Bofa Cadê o Shake 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 Galera É gente demais A gente consegue Acompanhar ao mesmo tempo No próximo turnê Vamos colocar mais dois Espectador Que fica mais fácil Olha o Sandrique Tomando nas costas E tem gente aqui De todo lado Aqui galera O Sandrique Levou mais um Gleitson Já foi pro saco O Sandrique Tá mostrando Pra que veio Ó E o O Davison E o Gato Estão de boa Aqui em cima O Zizal Tava rushando neles aqui Cadê o Zizal Deixa eu ver se o Zizal Já foi Aí ele está bem do lado Muito próximo Tá sozinho Ó o Is aqui Tá sozinho aqui Também Do lado do Sandrique Tá todo mundo Na mesma casa Tá todo mundo Aqui colado Ó Sandrique Tá dentro Junto com Deus Tá tomando gás O Black Tá em cima Aqui na safe Vai cair também O Shake Já foi pro chão É gente Aqui demais Não sabe Pra onde Atira Galera É gente Que mais O Gato Levando O Boiá Segundo A ruxa Dei Olha o Gato Bom Platina Olha o Platina Aí rapaz Dando buiá É o Gato Olha isso galera Cara Cara Eu estou impressionado Eu já joguei muito Não é puxando o saco aqui Mas O Minini é novo Sempre joguei com ele E ele saiu do banco de reserva O Sandrique Na terceira colocação Sandrique né Isso Cara Que era para Daí Aí se jogou muito Também Ela ficou ainda Em oitavo Sozinha né Segurou ainda Deu para segurar Ainda legal E dessa aqui Quem levou mais Mais kill aqui mesmo Foi realmente O Gato ali no final Conseguiu ali A melhor posição ali Descendo o morro ali Pegando ainda Gente de costas ali Gente na trocação Acabou que ele levou Quatro kill aí O Davidson Levou três Então ficaram com sete kill Nessa partida Essa agora Se eu não me engano Eu não vi ninguém Pegando carro Não vi ninguém ali Não é essa Pela primeira vez Cara Galera O viu ali Foi bom Foi legal E é isso aí galera Já estamos criando Outra sala aqui Já já Vamos para a quarta Quarta sala E depois a última Já depois Para decidir Quem vai ser As campeãs As campeãs Desse torneio E a galera aí Do chat Que ainda não é inscrito Se inscreve aí No canal Ative a notificação De sininho Deixa aquele like Maroto Para a gente E está fortalecendo Nosso canal Isso ajuda Bastante Galera E temos aqui No total De 358 Reproduções Aqui A galera aí Reproduzindo bastante A live Tá gostoso De ver Já vou passar Aqui para a galera O ID A senha Beleza Deixa eu sair Da outra aqui Também E ainda O Aladim O Nauk Ficaram Em 11º Mesmo Mesmo O Aladim Levando 3 É Se bem que Eles levaram 4 kills Também Levaram Bastante Kilo Ainda Na partida E vamos Que vamos Vamos Que vamos Que atrás Vem gente E daqui a pouco Nós Eu e o Salles Vamos entrar E vamos Tentar jogar Uma partida Quem sabe Um Do versus Squad Né Salles Fechou Só bora Tentar dar uma mitada Quem sabe No final da live É isso Aí MD Brabo MLT Gato O gato Foi O gato Aqui Foi Da Da Do Da Guilda Que ganhou Essa Foi Né Não Não Ah Tá Esse Aqui É Outro Isso Essa Aqui É A Conta Do Meu Irmão Que Tem As Outras Elas Personalizadas O gato Que Ganhou A Partida Ele É Da Guilda CK Top Galera Já Tá Entrando Essa Vai Ser Rápido Tá Vendo Essa Live Não É Inscrito Vai Se Inscrevendo Porque Vai Ser Por Esse Canal Aqui No Youtube Que A Gente Vai Tá Passando Os Requisitos Pro Próximo Torneio Que Vai Ser Solo Com A Premiação De Um Gift Card De 100 Então Se Você Não Quiser Ficar De Fora Dessa Se Inscreve No Canal E Isso Aí Galera Vamos Que Vamos Vamos Bater Esses Mil Inscritos Logo Logo Falta Pouco Hein 925 Inscritos Falta 75 Inscritos Para Nós Bater Um K É Isso Aí Devagar Devagar A gente Vai Chegando Devagar Devagar A gente Vai Subindo E Vamos Que Vamos Chinela Bem Chinela Que A galera Já Tá Entrando Aqui Já Rapidão Eu Acho Que Essa Vai Ser Mais Eu Já Vai Ser Rápido A galera Tá Mais Ativa Agora Tão Mais Esperto Também Eu Acho Que Não Vai Ter Intruso Penetra Nessa Daqui A Pouco Nós Vamos Jogar Uma Partida Eu E Salles Vamos Ver Que A A A A A A A A A MLT Brabo E O LP Souza Tá Entrando Aqui Tá Formando A sala Já Já Vamos Começar A Quarta Partida Bora Ver Se Eu Aprendi A Jogar No Emulador É Eu Também Ainda Não Aprendi Né Tô Aprendendo Eu Comecei Comecei No Meio Da Sétima Temporada Jogar Essa Eu Tô Jogando No Emulador Vai Fazer Um Meio Já Vai Pra Um Emulador Devo Ter Jogado Da Nove Pra Cá Joguei A Oito Aí A Nove Pra Cá Foi Emulador Comenta Aí Galera O que Que Vocês Acham De Emulador E O que Que Vocês Acham Da Galera Mobile Do Celular O que 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 Muda E Qual A Diferença Pra Vocês Que Tem Aí Desses Dois Entre Emulador E Mobile Do Celular Galera Que Joga No Celular Bom Eu Na Minha Análise O que Eu Vi O Computador Ele Tem Vantagem Que A Tela É Maior Obviamente Tem Uma Visão Mais Ampla Da Você Demora Mais Renderizar Você Ver O Cara Primeiro Então Isso Com Certeza Te Dá Uma Vantagem Que Você Ver O Cara Primeiro E A Desvantagem É Que O Emulador Querendo Ou Não Ele Buga Ele Buga Muito Buga Isso Eu Sei Porque Só Quem Joga No Emulador Sabe E A Hora Que Estou De Boa Correndo Do Nada O Bicho Trava E Começa Correr Para Do Lado Aqui Até Tu Conseguir Acionar A Tecla Para Poder Voltar De Novo Já Pode Ter Levado Um Capo Pode Ter Ser Muto O Celular Os Comandos É Mais Rápido Ou Ou Seja O Free Emulador Tem Que Ser Três Dedos Ou Seja O Emulador Ele Tem Desvantagem Porque É Muito Comando Para Pouco Tempo De Raciocínio E Execução Dentro Do Jogo Então O Cara Tem Que Tá Girando Aqui Em AWDIS E Com A Outra Mão Que Você Tá Com Mouse Aqui Luteando As Paradinhas Aqui Movimentando E Tal Caçando Que Você Quer Que Você Não Quer Cara É Difícil Eu Levei Um Tempinho Para Acostumar Mas Hoje Um Dia Tipo Eu Já Faço Quase Que Natural Entendeu Tipo Quase Que Eu Nem Percebo Assim Já Consegui Fazer Mas Ainda É Um Poxa A gente Desconectou Não Entendi Deu Erro De Conexão De Erro Aqui Da Do Jogo Da Sala Foi Eu Saí Da Sala Não Tô Na Sala Mais Deu Erro De Conexão Aqui Não Entendi E E A Sala Perde Perde Mas Eu Tenho Outras Aqui Pronto Quanto Que A Sala De No Não Entendi Isso Não É Entra E Me Chama Será Que Todo Mundo Saiu Ou Saiu Todo Mundo Sai É O Administrador Sai Sai Todo Mundo Isso Agora Deu Te Chamar Aqui Também Pronto Deixa Eu Agora Passar Pra Galera Aqui De Novo Vou Colocar Os Minas Quatro Minas Peguei Se a galera Tá falando Alguma Coisa Aqui Pronto A galera Já tá Entrando Entrando Entendeu Foi muito Em cima Da hora E Fora Esses Imprevistos Que sempre Acontece É normal De acontecer Às vezes Nem os próprios Membros Que estão Participando Colabora Tanto Chama Quem não Quem não Quem não É De Tava Tua Deixa De Olho Aqui Também Que Eu Tô De Olho Aqui Isa E Esse Bia Bia Top aqui, Bia top, será que é o que vai com ela? Realmente? Ela vai sozinha de novo. Isso, a Bia, olha, a Bia veio, ela mandou mensagem aqui dizendo que a Bia vai... Legal, legal, legal. Jep e Madruga, tá de boa. Wich e Mose também, Frost e Bob. O Gordão, tá? Gordão e Pablo B também, de boa. O Jock e o Pk. Eu acho que muita da galera não vai aparecer por causa do horário mesmo, já tá ficando tarde. Joy, Fallen, Fallen e Drax, estão aqui, Zizal e Biro. Gabriel e Monstro também, Buff e Miel, Teus, falta aqui o Sandrick. Estamos indo pra quarta sala já, né? Quarta. Depois dessa aí, a última. Finalizar, ali no Sandrick entrou esse Elder. Elder. Também não tava. Esse Elder B12 não tava. Não. Ó, a equipe do Sandrick tá lá no 5. Tá, o Sandrick tá lá em cima e o Teus tá aí no 5. Falta só eles, é, perceber aí e mudar um pro outro. Fada tá entrando. Fada e Luiz. Fada tá aqui, Luiz tá aqui embaixo. Fada mudou aqui pra 15, agora Luiz, Luiz deve mudar também. Fábio Bigodão tá de boa, Gato e Davis também tá de boa. O Elder, Elder B12 foi pra 20 aqui, ó. Já vai removendo aí pra não entrar lá numa partida. Meu irmão chegou aqui agora, agora ele vai poder dar uma assistência melhor. a gente já visualizar a galera. Beleza, beleza. Então, galera, também quero avisar que em breve vai ter no torneio interno pra guilda Meliantes, apenas pros membros. Quero dizer que ainda tem algumas vagas, então você que quer fazer parte da nossa guilda, no final da live eu vou tá mandando o meu número pra você poder entrar em contato. E tá fazendo o teste, beleza? Aí, em breve, mês que vem agora, início do mês que vem, ou no final desse mês, vamos tá iniciando o torneio lá na guilda Meliantes. É isso aí, galera. Já vai aí, fica ligado aí pra você entrar aí, participar aí já, quem sabe fazer parte aí dos Meliantes. Glades e Jaro tão aqui. Embaixo aqui tá quase tudo completo, só o Isis aqui, tá faltando o do Isis. Jep Madruga tá aqui, Frost pronto, Pad entrou. Aqui em cima, Visal. Deixa eu ver se tem algum intruso por aqui. O Teus e o Sandrick ainda não se se identificaram ali, não se uniram ainda, tão separado. Tô mandando mensagem pra eles agora. Pode ter internet, alguma coisa, não sei. Ada e Luiz estão separados também. Pronto. Aí o Teus e o Sandrick se arrumaram. Tá faltando alguém? Não, os outros que não entraram na sala provavelmente já foram dormir mesmo, então... É, os que era pra estar aqui tão aqui. Então... Calma aí. o Biel, o Biel aqui. Niel. Então eu vou começar. Tá todo mundo ok? Só dá uma conferência, não tem ninguém intruso aí. Não, tem não. Não, tem não. Tudo correto. Mete pé. Viu na... E vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo. vamo que vamo. João. João... Salve aí, mano. Moleque joga. Tão jogando bem pra caramba. vamo que vamo. Opa. É, graças a Deus, dessa vez, nenhum adulto ficou sem... Opa, falei... Quem? Quem? Ficou alguém sem... Sem dúo ali ainda? Não, não. Ela entrou depois, a internet dela. É, a internet, a internet demorou. Ela que tá lento, isso. Oxe, o acordo do avião aqui mudou, ó. É, a nova atualização por causa do passe. Não, não tinha prestado atenção que tinha mudado? Vem prestar atenção agora. Agora, agora, agora. Nesse exato momento. Pra ser bem sincero, hoje eu entrei agora pra fazer o torneio porque eu trabalho corrido. Aham. Boa que nem deu, né? Aham. Opa, já tem aqui Biel e Buffa pulando aqui em Clock, não? Em Pack. Vamos passar o número da... do Isk pra nós. Tá. Isa e Bia, vamos ver o que elas vão conseguir aprontar aqui. Estão caindo aqui em Pack. Em Pack também tá caindo Biel e Buffa mais ali embaixo. Em... Kakatua. O Kevin e o Strink estão caindo aqui mais próximo aqui de Shipyard. Easypack, Maluco e Gordão. Estão subindo pra mil. Deus e Sandrick. Estão aqui em Bimazate. Black e o Shake que estão lá no Village. Naoki e Aladin estão aqui em Shipyard e vai ter treta. Qual a numeração? Número 11. com a equipe de número 12. Fallen, Drax e Gizal e Ibiru. Gizal e Ibiru, Fallen e Drax. Já estão aqui na cola um do outro aqui já. Gizal e Ibiru agora deu uma recuada, deu uma segurada. Cartulística. Mas o Fallen já avistou que estão na casa. e todos eles já sabem que um está ali já sabem que eles estão ali perto do outro. Então o Drax está tentando pegar a posição dando aquela franqueada aqui pela direita mais em cima aqui perto do morro. E deixa eu ver onde é que estão os Gizal. Os Gizal estão dentro da casa ali perto do Drax e ali já foi mas já foi um primeiro ali pro salto já. Só me deu pra verificar muito bem quem foi. Vou segurar aqui nessa treta aqui. É, e o Drax meteu o pé tá indo lutear. Não quer saber de treta agora não. Olha o P.K. aí matando. O P.K. tá levando. Levou quem? P.K. matou o Gordão. Gordão. Pabubi também. Pabubi também levou. Devolveu. Devolveu, matou. E já foi os dois. Já foi o P.K. e já foi o Joken. Os dois já foram. P.K. Joken. O Eliel Subut foi abatido. Buffa e Eliel estão de boa aqui. White também já foi finalizado. White dessa vez não se sobressaiu muito bem não. Ficou só o Mosey. Madruga e Jep. Caiu aqui. Vamos ver como é que tá a treta lá em Shipyard. Vamos ver como é que tá a treta ali em Shipyard. Aladdin e Naok estão por aqui. Deixa eu ver se eu me lembro quem que caiu aqui com eles. Eu acho que o... Não, não foi. É o Drax. Não. Olá, Fallen. Opa, Fallen Drax. Tá jogando embaixo. Olha o Kappa, moço. Quase que ele leva o Kappa. Acompanhe isso que eu vou conferir. Olha o Drax. Levou. E o Fallen meteu o pé ali pra... Ixi, em cima do celeiro. Aí tem gente com ele aqui. Não foi uma boa ideia. Ele tem vindo sozinho. Vê pra mim quem é que tá aqui com o Fallen aqui no cemitério. Vê se vocês conseguem achar. Tá vendo a treta do 9. Do 9 com o 4. 9 e 4. É Aladdin e Naoki. É esse 4 que eu queria achar quem era. Não. E o maluco foi pro chão aqui já. Lá de cima do morro. Foi rajando. E o Gabriel Game finalizou. Luiz também tá levando, hein. Pô só o gordão. E tá vindo o ruchadão pra cima dele. Na esporta. Levou e vai ser ruchado de cima também. Poxa, ele derrubou. Derrubou, tá no chão. Ele vai finalizar. E já finalizou o monstro. Tá só agora o gamer lá em cima. Só o Gabriel Game. Vamos ver como é que tá o Aladdin e Naoki aqui. Tão de boa. E o Gabriel Game vai tentar segurar lá de cima. E o Drax ficou sozinho. Eu falei, ó. O Fallen foi lá pro cemitério. Foi na frente. Não foi uma boa ideia ele ter ido sozinho. E o... Quem finalizou ele foi o Luiz. Luiz levou ele, hein. Ele desceu pro cemitério sozinho de... Pelo lançador. E o Drax ficou. E aí acabou que não foi uma boa. Ah, Babel tá segurando aqui em pack aqui de boa. Deixa eu ver as minas. Como é que as minas estão? Elas estavam em pack também. A Isa. Opa. Tem alguém mostrando ali na... A da Daís e da Bia aqui. O drone. É o Gordão. Tá em aqui em mil. Deus e Sandry que tão descendo aqui pra clock. É a equipe 17 que tá com a Daís. Lá em Mais Electro. É 17. Black e Henrique. Ó o Gordão. Levou o Gabriel ao game. Perdi. Perdi o... O... A treta. Gordão finalizou. Levou os dois. O quê? Buffa e Niel. Tão subindo. Tão chegando também aqui em mil. E vão já encontrar... Ah, não. É mil não. Tô alombrado. É mil não. Pareceu o Morro de Mil ali. Kevin e Stray. Tão por aqui. Por Rubir um azate. Mas Sandry que... E o... Não. Já tão em clock. Já atravessaram. O Black e o Shake. O time do Buffa? Com 10. Já tá se distanciando. É revolta descendo. O Biru tá sozinho. Plantou uma mina ali. Essa partida veio de mina. Tem gente aqui embaixo com ele. Se subir... Se subir... Se subir vai ser derrubado pela mina. Se vacilar vai cair na mina. Vai subir. Vai subir. Vai tomar na mina. Levou na mina. Deu sorte de não ter levado. Se trancou. Três. Três de Sandry. Que a Isa tá matando, hein? Matou sua chará. Matou a Isa, Isa. Isso aí. Mas a Bia tá no chão. E agora? Como é que faz pra chegar na Bia? Já foi finalizada. E a Isa ficou sozinha. Dando aquela bugada de mira violenta ali pra cima de quem? Quem que tá lá? Foi o Luiz. Luiz, é isso? Sandry que tá tritando com a equipe de número... Deixa eu ver essa treta aqui. Deixa eu ver essa treta aqui. Porque essa treta tá grande. E ela levou mais um, hein? Levou dois. Isa levou dois. Meu gordão. Tem dois. Vamos ver como é que tá a parte de baixo aqui. Galera de baixo aqui. Isa já foi. Pad também já foi. Frost tá vivo. Sandry que vamos lá, né? Sandry que... Ah, Sandry... Como assim? Sandry que... Ah, então agora naquela hora quem passou aqui não... Não foi não. Que levou aquela estourada de mina. Bem sossegado, tão de boa. Estão embaixo ali. Quem que tá com eles? É a? É a 13 e a 5. Agora a 22 já avistou a equipe que eu tô tentando localizar. 22. Madruga e Jep. Eles tão chegando próximo aqui também. Sandry que tá por aqui, não tá não? Tá. Eles avistaram o Biro. A 22 já avistou a 11. 22 na 11. Olha o Aladinho levando aí. Aladinho levando mais um. Aladinho. E o Frost ele também matando. Frost levou o gordão. O Aladinho tá por aqui com o Naolk de boa. Tá muito, Biro. Te Biro e tu não sabe. Cadê o Biro? Cadê o Biro? Tô procurando o Biro. Achei o Biro. Número 11. A 22 já avistou ele. Não sei se ela... O Pablo matando. É, o bicho tá começando a ficar feio. Tá flunilando, tá fechando. A galera tá se juntando aqui em Clock. Todo mundo tá se chamando pra Clock. E o Drax tá no gás. Tá sozinho, tá levando gás. Mas tá loteando. Fada e Luiz. Estão ali na captura de Biro, hein? Ó, rapaz. O Pablo já levou três. E a gente nem se ligou. Como é que tá a Isa aqui? A Isa tá feio em Strike. Estão junto com... Ah, tô vendo. A Isa foi finalizada. Foi no iDrop. E tinha uma surpresinha a mais pra ela lá, hein? A mina! É, galera. A mina aí faz um estrago danado. Opa! Já vem tá levando ali. Ele não sabe muito bem de onde é que tá vindo. Mas é Sandrick e Teus ali da casa ali da frente. Agora ele sabe que veio de lá. Então já tá mais atento. E a galera vai dar aquela camperada agora. Vai dar aquela segurada. Pra tentar garantir posição. Aí já foi o Black. O Black é 17. Estava mocadinho ali na guarita. Só esperando. Hum, então... Ele tá no aberto e Black não perdoou. E tem muita gente viva, galera. A safe tá fechando. E tem muita gente viva ainda. 24 jogadores. Aqui vamos de baixo pra cima aqui. O Bob tá sozinho. Jeppe e Madruga estão inteiros ainda. Jairo e Gleice estão também. Gato e Davidson foram buiadas últimas. Black e Henrique também. Fábio B tá sozinho. Drax tá sozinho. Biro tá sozinho. Aladdin e Naoki ainda estão ainda de boa. Shake e Black. A minha opinião sobre a treta ali do Sandrick com a outra equipe lá do Luiz e a outra equipe que tá lá. Eu acho meio desnecessária essa trocação, já que todos eles são safe. Então eu acho que eles deviam poupar a munição. Poupar a treta futura. Mas o Teus e o Sandrick eu acho que eles vão pra cima, hein? Então... A Fada e o Luiz são... São de boa. São espertos também, né? Então eles podem dar uma papada legal. No meio dessa trocação deles ali. É, vamos ver como é que tá falo aí o Luiz. Então de boa. Tão aqui dentro da safe. Tá todo mundo segurando. O gato. Segurou. O gato, 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 o gato e a safe está tomando. E o Davidson já levou. E já foi eliminado. A granada, a granada, moço. Cuidado que explode. Gledis e Jairo. Mas a granada, os caras estão cantando. Então... O bicho tá pegando. Jap levou um, madruga, estão aqui camperando de boinha. Estão bem na pontinha da safe. E eles vão encontrar muita gente vindo aí agora do made clock aí. Agora vai começar a brotar neguinho aí de todo lado. E eles vão encontrar logo o Jairo e o Gledson. A sua equipe, viu? Se eu não me engano... Deixa eu ver onde é que eles estão. Aladdin e Naoki. Não, eles já saíram de lá. Já saíram. Eles estão indo pra Angar. Eles estão indo lá pra Angar já. Drax teve sorte porque eles estavam bem aí. Verdade. Eu pensei que eles iam se encontrar. Vamos ver como é que tá a Fada e Luiz aqui. Já saíram. Estão pegando o safe. Sandrick também. Cadê? Deixa eu ver como é que tá. Olha o Teus. Teus levou um, hein? 5, 5, 5, 5. E foi pro chão, Teus. Teus tá no chão. Sandrick tá voltando pra levantar. O Drax, a equipe do Buffa, tá chegando perto do Drax. Niel e Buffa. Kevin e Strayke também estão se aproximando ali. Todo mundo chegando perto. Drax, mal ele sabe que tá indo pro meio de uma treta. É. Cadê o Drax? Onde é que ele tá agora? Tá indo, tá se aproximando bem no meio. Eles estão na direita. Já viram ele. Já começou a tomar ronchadão de longe. Não vai dar pra ele segurar no meio dessa treta toda. Ele tem que ser muito esperto pra ele poder se sair. O Black matou o Luiz. O Black levou o Luiz. E já foi, né? Os dois. Foi, não? Não. E o Black tá tretando. O Black tá tretando. Shake tirou o Naok. Shake levou o Naok. E o Buffa já foi, hein? O Buffa e Niel já foram. Kevin e Strayke estavam... Eles estavam ruchando no Drax. Deus e Sandrick levaram um cada um. Estão aqui dentro mais... Posicionado mais pra perto da safe. Vamos pegar a safe agora. Naok e Aladdin já foram eliminados. Black e Shake estão sendo rajados de todo lado. E o Shake foi pro chão. Vai ser finalizado. Pela equipe 17. 17. Quem é a 17 aqui? É o Black e o Henrique. E tome bala! Segura o ronchadão! E o Pablo Brie também já foi eliminado. Gato. Gato e 10 também já foram. Tá, Henrique. Vamos lá de baixo pra cima ver quem tá. O Bob tá aqui segurando. Tá na safe. Mas tá no campo aberto. Ele pode tomar lá de cima. Vai, ó. Ele tá tomando lá de cima do... Da 17. E daca de ronchadão e espina ela bem! Jair Madruga tava ali embaixo ele tomando do... Do Bob. E o Bob tá franqueando aqui, tentando segurar. E aí quando o cara começa a ouvir tiros de todo lado, não sabe o que fazer, não sabe pra onde ir. Henrique e Black. Henrique e Black estão tentando chegar, tentando rushar. Vão ter que pegar safe. Não tem muito pra onde correr. Tá tomando lá de cima. A fada derrubou um. Vai pelas costas. E tem mais um com ela aqui. Se ela ficar esperta, vai levar. É o Sandrick, hein? Não é o Sandrick? É, Sandrick. Sandrick e Teus. O teu já foi. Olha o Sandrick levando a fada aí. Já foi pro saco. Vai dar aquela luteada básica. E o Black e o Sheik conseguiram sobreviver, hein? Conseguiram sobreviver ali da... Do Black e do Henrique. Henrique tá tomando de cima, mas o Black... Tomando do Sheik. Não. Já deitou um. O Black vai pro saco. Já foi. Foi eliminado pelo Sandrick. Sandrick não, é o Sheik. Não, foi pelo Black. Pelo seu... É o Black e o Sheik. A Henrique e o Black matou o Black. Só seis vivos. E o Bob já foi pro saco. Ih, tem só duas, Du. Só vê pra mim quem é outra, Du. Madruga e Jepp. Contra o Sheik. Sheik e Black. E olha a granada cantando na alta aí. Segura que o ruxador tá insano. Já foi pro show, Jepp. Eita, só Madruga não vai segurar o Jepp. Já foi finalizado pelo Black. Lá vai o ruxador pra cima do Madruga. E... Rapaz, o Black levou seis com ele, papai. Foi só seis. Foi nada menos que seis. Que que é isso? Que que é isso? Os caras jogaram demais. Seis que o aí pro Black, hein? Põe na conta do Black. Seis. Seis que Black. Seis que eu... Mais um, sete, sete, que as duas aí. Segundo. Jepp e Madruga. E o Bob e o Frost morreu no começo. O Bob ainda segurou ainda muito. Foi em terceiro. Quarto, Teuze Sandrick. E o quinto aqui, que ainda conseguiu pontuar. Henrique e Black também. Galera, vamos permanecer na sala. Perma, né? Essa aí, galera. Aqui vai ser a mesma sala, já vai continuar. É a última sala aí pra gente saber como é que vai ficar decidido o campeonato. Galera, saiu bastante aí, ó. Só esperar a galera entrar aí pra gente já começar a segunda sala. Pronto, a galerinha já tá entrando. Avisei que é a mesma sala. Então, já tô entrando novamente. E chegamos a novecentos e vinte e cinco. Falta pouco pros mil. Falta pouquíssimo. Falta setenta e cinco. E vamos bater. E vamos bater. Vamos bater daqui pro final da semana. A gente bate esses mil inscritos aí. E já chegamos a quatrocentos e oito reproduções aqui dessa live. O maior pique de audiência foi aqui setenta e setenta e seis simultâneos assistindo. Muito bom. E vamos que vamos. Já, já a gente vai jogar uma partida aqui. Mas o Salles, o Bruto, vamos tentar dar uma mitada aí. Fazer uma mitada aí do versus squad. Vamos ver o que é que sai, né? Dois emulador aí. Vamos ver o que é que dá. A face scan travou. Opa, não tava nem ligado aqui, galera. Valeu. Deixa eu dar uma atualizada nela. Pronto. Agora falta apenas seis. Agora falta apenas setenta e quatro inscritos pra um K. Setenta e quatro. Vou atualizar aqui. É isso aí, galera. 926. Vamos chegar. Vamos chegando, vamos chegando. Devagar a gente vai indo. Deu mandar uma mensagem lá pra galera do grupo. Voltei, voltei, voltei com a face scan. Tinha dado uma travada, mas eu já voltei. Lembrando que no final desse mês eu vou estar abrindo as inscrições. O campeonato solo. A premiação é de um gift card de 100. Salles, vai poder entrar quantas pessoas de guildas pode? O tanto que conseguir vaga. De cada guilda, eu acho que dois, porque vai aparecer muita gente mesmo, muita gente. Vai ter que ter muita sala pra fazer eliminatório, né? Dois de cada guilda eu acho que tava suficiente. Tava tranquilo. Mulher, já dá pra se divertir bastante. Isso. Aí vai caber a cada líder de cada guilda pegar aí os seus membros, fazer uma sala, ou então faça um sorteio pra ver quem é os dois que vai pra participar. Igual eu tô fazendo sorteio dentro da minha guilda pra galera que tá indo participar, pra ficar melhor. Pra não ficar aquela coisa assim, ah, escolheu fulano, não escolheu eu e tal. Então, você faz um sorteio aí que fica todo mundo contente, todo mundo tranquilo. Não, porque vai ser assim. Alguns vão ser selecionados pelas inscrições, entendeu? Pelos requisitos. Aham. Aí, enquanto eu tiver vaga, eu vou fazer mais de um grupo, ou seja, vão ser três salas. Entendi. Aí eu vou selecionando os ganhadores, top 10 de cada e vou montar uma só. Então, a gente vai ver quantas salas vai ser necessário. Eu acho que cinco, porque são 50, né? Um solo. Uhum. Eu acho que vai 50 todo ou pega só 48 também? Eu acho que... Eu acho que solo pega 50, né? Solo pega 50, né? É, eu acho que solo pega 50. Aí eu vou conferir. Se for 50 mesmo, eu faço cinco salas e os top 10 delas vão passar pra final. Montando a última sala. E aí a gente vai fazendo a grande final aí com a premiação solo com o gift card de 100 aí pro vencedor. É, vamos ver quem sabe a gente entra no meio aí e já dá uma melhorada dessa premiação aí pra final. Aí a galera vai ter que seguir no Instagram, porque alguns que vão entrar nessa sala vai ser pelos meus stories lá. Outras vai ser aqui pela sua live, que você vai poder estar selecionando. Aí vocês só me passam, a gente faz essa parceria. E a gente vai montando aí. Beleza. É isso aí galera, já fica ligado. É, muita galera já desistindo mesmo. Falta o Sandrick. Vamos ver aqui se a galera vai entrar. É, vai ficar... Tem uns que já viram o resultado final, que eu acho que já é meio óbvio. Deu mais uma avisada lá no grupo lá. Deu. O gato tá sozinho aqui, ainda não entrou. Luiz e Fada tá aqui de boa. Leide e Sujairo já estão. Frost e Bob estão. Madruga e Jep estão. P.K. e Joke também. Bíris e Zala estão aqui. É, Renatinho e Nenel estão aqui. Bufo e BNL também. Novak e Aladinho ainda estão aqui. Teuz e Sandrick já entraram. É, Black e Shake estão. Louco e Gordão também estão. Monster e Gabriel Gamertão. Ale e Drax estão. Kevin e Strink estão. É, tá faltando pouca gente. Tá faltando muito assim também não. Não, agora faltou bastante. Algumas foi. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete duro tá faltando. Fala lá. Dois minutos, um minuto só e... Veja lá. Eu acho que já tá todo mundo, né? É, tá aí as duas mesmo que já foi ficando pro final e já vai desistindo, né? Então vamos para a última partida. E vamo que vamo! Vamo que vamo que essa aqui eu acho que vai ser insana, hein? Essa aqui a galera vai ter mais cautela. Afinal aí a galera que tá bem colocada na pontuação e que sabe que tá... Que tá garantida aí eu acho que vai dar uma segurada a mais. E vamo ver como é que eles vão se portar agora nessa última sala. Cara, é muita mensagem aqui no... É assim mesmo. A gente entrou só, achei que entrou só. Tinha uma galerinha aí que entrou só. Não sei se vai... É, não sei se vai entrar agora, né? Ó, o Fallen e o Dax tá certo. O Kevin Strike. O Moncho e o Gabriel tá certo. Ó, achei que entrou só. Ó, o Luke e o Padão. O Shake tá só. O Niel e o Buffa tá certo. Naoki e Aladim, Renato e Nenel, Zizau e Biro, Gato e Debs. O Bob também entrou só. É o Bob. Vê se tá entrando aqui ainda não. É, ficou só. A Madrugada por enquanto tá só. É o Sandrick, o Teus não caiu com o Sandrick. O Sandrick ficou só. Aí o Shake tá só. O Sandrick tá só. O Sandrick já tá caindo aqui na Nhangar. Isso. E o engraçado é que quando a gente começou, tava as duas tudo. Uhum. É, provavelmente foi um erro. Ó, o Bob tá sozinho de novo, coitado. O Bob ficou só nessa também. O Bob ficou só nessa também. E ele tava, Dudu. Ele tava lá na hora. Ele já caiu aqui mais em cima aqui. O Jep e o Madruga. Tão aqui mais em pack. Jairo e Glades também tão em pack. Henrique e Black. Tão aqui em... Opa, tem gente aqui com ele. Já, já viu. Tanto com o Black. Tá caçando arma. Não achou nada ainda. O Buffa tá trocando. Lá em Mais Elétric. Ah, então é com o Buffa que eles tão tretando. Tá tendo uma treta lá em Corpital. Em Kevin Strike também. A numeração do Kevin. E o Kevin já levou, hein. É o 2. Tipo 2. O Kevin já levou um lá. O Dax já foi. E levou mais um. Levou dois. Que HSzão ali que eu não deu. Eu tenho que entender que alguma dessas casinhas lá em Capital não pode pular. Por causa que a madeirinha impede. O boneco trava. Então não pula. Aham. Buffa. A Talibã e o Niel estão ali ainda. Buffa e o Niel meteram o pé. Eu não lembro quem era que tava com eles ali. Vírus e o Zal estão chegando aqui no cemitério aqui. É o Black e o Henrique. Equipe 17 que estão com o Buffa lá. É esse mesmo. O Black e o Henrique. E eles tão indo na captura, hein. O Black já levou umas rajadas ali. E tá levando. Tá tomando. Vai cair. Se vacilar, vai cair. E o Black foi pro chão. Ele foi pro tudo ou nada. Não acabou indo. Foi finalizado pelo Niel. O Niel finalizou. Tá perdendo a chance de finalizar o Henrique também. A sua Gilda e a número 12 estão tretando. Naoki e a Ladin com a 12. Gato e Davison. Isso era eles mesmo. Davison e Gato. Tá bem miado o Gato. Pô, bem miadão. Ladin e Naoki tão de boa. E eles vão lá, hein. Ou não? Não. Já recuaram. Estão pegando, metendo o pé. Se preferiram segurar a posição. Eu também acho que faria o mesmo. Eu acho que isso. É na final. Na final, né. Esperar mais pro final ali. Porque vai ter menos gente na última safe. Porque entrou poucas pessoas. Já saiu algumas duas. Então vai ter menos pessoas já na última safe. Então vai ficar mais fácil de tu se posicionar. Vamos ver lá na cabeça da chave aqui. O Fallen, o Drax já foi. Kevin, Stray, Stray, que tão na área. O Gleitzel matou a equipe do DIP. O DIP e o Matuga foram. Ah, que impec. Tá tendo trocação aí. Onde é? Não, eles tão atirando no carro ali. Biel e Buffa levaram um cada um ali. Levaram o Black e o Henrique. O Gordão. Gordão foi pro chão. Gordão, 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 Gordão. Gordão me matou. É... Ataquei maluco e gordão. A equipe 4 com a equipe 10. E eles tão franqueando. E tão atrás do louco. Tá franqueando. Tá indo igual louco pra cima de louco. E ele correu nas costas aqui. Ele não ouviu o passe dele agora. Pulou nas costas dele ali e meteu o pé. Boa, pegou uma galinha. Aí, ó. E agora ele tá na melhor posição aqui, na vantagem. Não tem como aí. Não tem lança, não pode... É, toma uma aí também. Tá sem colete. Tomar uma aí também é rapidão e cai. E ele tá franqueando, hein. Tá na captura. Eu tinha rajado, né. Se fosse eu ali passando ali na minha frente ali. Mesmo estando na desvantagem. Eu tinha dado uma rajada ali pra cima deles. Mas ele preferiu segurar ali. Ficar quietinho, garante a posição. Tá certo. Opa. O... O... O PK e o Joker tá muito perto do... Do Shake. Muito perto do... Shake, Shake. Shake é o primeiro latinho. É, seis. Isso, com o 14. Um do lado do outro ali. Aí o Shake tá ali mais no celeiro. E eles tão chegando agora. E eles vão entrar no celeiro com tudo, hein. Opa, saí. É o Shake, 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 Shake. É a seis. Seis. E o Shake já plantou umas minas ali pra esperar... Ele subir. O PK tá dando um rolê por baixo pra ver se as minas explode. É, mas o... Ele foi esperto. Botou a mina mais aqui pro lado aqui um pouco. Então vai ser meio difícil de explodir. Ah, explodiu. Nené, o brabo. Levou mais um, hein. Vai se explodir na mina. Quase. Ele se explode na própria mina dele, viu. Não sei o que ele foi tentar fazer ali, mas quase que ele se explodiu na própria mina. A equipe... Do Will e a Fada... Seguindo um rastro da guilda da Luz Pequenos. A Luz Pequenos tá indo em direção... É, a outra guilda já saiu de lá, então... Estão indo pra um lugar sozinho. Então vamos voltar pra treta aqui do Shake aqui. Shake aqui. Vamos ver o que vai ter essa treta aqui do Shake. Vamos subindo. Já subiu, dando esse rajadão. Ih, já foi pro chão o primeiro. Boa. Foi muito boa jogada agora. Ih, vai levar os dois, será? Levou um... Não deu pra levar os dois. Por pouco. Por pouco. Foi por pouco que ele não levou os dois. Eu não sei, né? Mas como ele joga, deve jogar só de 12. Mas se fosse uma MP40 ali, eu acho que ele tinha levado os dois. O game tá rushando alguma dor. Ele levou... Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é o Monster, Monster, Monster? Ah, o Espírito do Biro. Equipe 3 contra a equipe 11. E ele levou o Biro. Ficou só o Zizal. Vamos ver como é que o Zizal vai se portar aí agora. Estão bem atrás. Vamos ver onde é que tá na outra. Estão peladinho aqui. Estão chegando aqui já em... Masa Elétrica. Já estão em Masa Elétrica. E a Fada... O Luís também estão chegando lá. E vamos ver o que vai ter treta, hein? Já vão se encontrar logo, logo aqui. Sandriche mostrando aqui. Solo também se garante. Deixa eu ver o Sandriche. 4, 5. Sandriche tá segurando. O Gleidson e o Jairo estão tranquilos. Vamos ver essa treta aqui. Porque eles vão se encontrar bem aqui. Estão próximos. Não, não tão próximos. Que a Fada estão do outro lado. Opa! O Gato e o Davidson estão do lado do Sandriche. E acho que ele já ouviu, hein? Já ouviu os passos. Estão bem próximos mesmo. Vamos ver como é que tá aqui o... Galera aqui da... DLP com Fada aqui. Estão vendo lá. Já avistou lá de cima. Mas... Meio complicado dar uma ruxada de baixo pra cima aí. Mais fácil de levar um capa. Opa! Não preferiu. Resolveu trocar. Opa, Gabriel. Estão trocando contra... Renatinho. Renatinho levou dois. Renatinho e Nel. Fada e a galera que é da LP trocando aqui. Mas Fada e o Luiz estão metendo o pé. Pegando posição. Gato e o Davidson. Tá bem miado o gato. Vai dar aquela ralada de kit agora. E o Joke e o PK estão por aqui. Segurando aqui no celeiro onde eles mataram aqui o... O Shake. Continua segurando. Glades e Jairo. Vai ter uma treta agora aqui da LP e da Talibã, provavelmente. Eles já estavam tritando já. Eles já trocaram os tiros aí já. Olha lá, mas... Caiu já o Nel, não falei? Ah, a galera da Talibã aí, ó. Fada, Luiz e a Fada. A Fada e o Luiz levou a galera da Talibã. O cara nem chegou. Onde queria ter chegado. Sandeiro está acertando. Olha o Sandeiro lá de baixo. Só se eu lembro. O Dano tirou só oito. Não deu para tirar muito dano lá de baixo. E a Trello está comendo solta lá em cima. A Zizal derrubou o mundo. É o Zizal, hein? Isso. Cadê, 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 cadê? A carreira da LP está segurando aqui ainda. Renatinho está no chão. Nené o bravo vai ser eliminado para save. E já era, Zizal derrubou o Nené o bravo, hein? Agora tem só. Renatinho também foi. Boa aí, Renatinho. E Renatinho foi para safe. E Zizal derrubou o mundo. Já está tendo trocação aqui. Já Naoki e Aladdin já derrubou o mundo. Já finalizou o Joking. Foi isso? É o Joking e o Fada. E a Fada subiu o capa no cara da Luz Pequena. O Fada está lá em cima segurando a posição da safe. E o Danal aqui que foi, cara. O 4 de vida, nossa. O pouco que ele não foi. Olha o capa da criança, dá um anador. Eles vão segurar a posição. Eles estão na safe. Então a melhor posição aqui que tem para estar é esse morro no momento. Não tem outra posição melhor para estar do que esse morro. O Sandrick segurando até agora, cara. É uma contratação excelente que a Talibã fez aí, viu? A Bufa também está segurando. Está chegando lá perto, lá onde está a galera da Luz Pequena. E a Fada e o Luiz. A Zizal vai bater de frente com o Gato e o Davison. O 11 com o 12. Ó, o Gato já avistou o Sandrick. Zizal está com o central. E o Davison está tentando quebrar o gelo. E o Azizal, a Vistota, vai pegar. O Zizal também está chegando lá. Ó, a Zizal avistou o Bufa. Opa! Ó, o... O Cote levou mais um. A Oof levou mais um. E o Zizal levou... Já foi já o Strink e o Kevin. Já foi os dois. Opa! Foi por pouco, mano. Olha só o tanto de life que ele ficou. E o Cote está tendo trocação. E o... E a safe fechou numa descida, hein? Fechou lá em cima. Lá no morro. O Zizal está aqui. O Zizal está aqui. O Zizal está tretando e ele não sabe. O Taliban Jaro e o Taliban Bufa. Mal ele sabe que... O Zizal não é da mesma guilda não vale nada. E agora você tem que correr aqui. Aladdin e Naoque tem que subir porque senão eles vão tomar safe. E Bufa está na ponte. Vai ter que correr. Acho que a melhor posição aqui está sendo a do Luiz e da... É a melhor posição deles desde a Cláudia que eu falei lá. Estão na melhor posição onde tem da safe. Fechou lá embaixo. Eles estão no morro. Eles estão segurando a Luz Pequenos lá embaixo. Estão segurando o Bufa na ponte. Mal ruim que se eles for muito para trás, eles podem levar a capa. Porque eu vou passar a cabeça no mundo. É, galera. A Luz Pequenos não sei se vai dar para eles não. Guys. Já foi o Aladdin pro chão. Naoque foi eliminado. E o grupo está correndo. Está tentando chegar o Zizal ali por baixo. Glace também. Fada morri. Fada matou na granada. Olha lá embaixo. O Zizal e o Zizal. Já foi mais um. E foi boa. Fada e Luiz. E é isso aí, galera. Jogaram bem. Jogaram muito. Levaram 9 kills nessa partida. Os dois. O que é isso? Vai somando ponto. Jairo e Gleison. Ficaram em segundo. Aladdin e Naoque ficaram em terceiro ali. Da deram uma segurada legal. Em quarto ficou o Bíris. Zizal. Zizal segurou muito. O Niel e o Bufa ficaram em quinto. Foi as Duque pontuaram aí na classificação de ponto. e já tem uma mais ou menos para saber aí, mais ou menos, a Du, mais ou menos. Isso eu vou fazer a apuração aqui agora. rapaz, que 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 é esse, meu filho? Foi. Muita treta. Bota aí. Mano, olha o tanto de pedido da galera aqui. Que bonita aqui, mano. Bota um squadzão aí para nós e põe uma ranqueada aí, enquanto tu vai apurando aí, nós. Rapaz do céu. Galera mitou aí no final, galera aí da Talibã, hein? Não vou mudar. Galera da Talibã aí levou geral. 9 kills aí na final. Vou mandar uma mensagem aqui no grupo do torneio. Ó, falaram que tavam ligando pro Sandrick, pô, sacanhando com o moleque. Eu desinstalava o WhatsApp na hora de jogar o torneio. Ah, eu também. Se eu tivesse no celular, fazia a mesma coisa. Eu desnotificava tudo. Botava no... Sei lá. Tirava tudo. E aí é sacanagem. Quer chamar o Vila da sua filha para nós jogar uma ranqueada de vozinha? Bora um Du vs Squadz para nós ver como a gente sai. E aí depois nós chamamos aí a galera aí. Bora, bora. Tira aleatório. Tô carregando o Vila da Norte aqui. É, vamos ver como é que a gente sai dois emuladores aí jogando junto. Beleza, já volto. Mandar uma mensagem aqui. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente vai estar sabendo aí quem foi a grande campeã aí desse torneio. É, daqui a pouquinho aí o Salles vai estar fazendo aí. Beleza, e já trazendo o resultado pra vocês. Souza, quero jogar com esse cara. Relaxa, vamos já chamar. Vamos uma... Vamos jogar uma... Uma squad aqui. Solo vs Squad. Du vs Squad. E daqui a pouco vamos com a galera. Aquela roupa eu não tinha visto. Pronto, voltei, voltei, voltei. E aí, Cal? Brasília, Zana? Brasília, Zana? Você que puxa. Vamos cair ali no meio de Brasília e vamos ver que dá. Aqui dá muita treta. Partiu Brasília. Falando que aqui dá treta? Ave Maria! E aí, adulto! Tá bom. Olha o tanto! Danado de treta! Agora você está mostrando as caveiras, né? É mesmo, olha só. A aveira. Então, a caveira também. Eu não estou entendendo qual é desse evento. É por causa do que vai lançar as duas skins aqui da lobby que ficou faltando? Hum, entendi. Vou pegar essa casa de dois andares aqui com essa casa amarela do lado. Vou pegar a casa amarela aqui pequena aqui. Opa, já achei a MPzinha aqui já. Tu teve que mexer na sensibilidade do formulado depois dessa atualização? Tive. Tive que me acostumar aqui com a... Eu estou tentando me adaptar com a nova também. Até agora eu não estou bem adaptado ainda. O bicho é cabuloso. Mas e aí, o que você achou da galerinha do torneio aí? Foi top, top demais. A galera joga demais, mano. Estão batendo o facão aqui para perto de mim aqui. Estão chegando aqui comigo. Estou um pouco aqui na parte de baixo. Tem gente que fica comigo já. Estou subindo. Ah, já caí. Mentira, o cara me deu um puxadão dali. Está vindo. Vai finalizar. Pé, já dá gaita. Tem um do teu lado, acho que aí. Ah, o gelo bugou. Cadê o cara que levou o capa? Cai bem no meio do... Cai bem no meio do... Fiquei bem no meio do squad. Ah, é do versus squad. Eu pensei que era do versus... Nossa. É do versus squad. Aí eu pensei, pô, só tenta derrubar aquele. Aí eu vi outros dois. Mais um, mais um, mais um, mais um. Que essa não deu para esquentar, não. Não, essa minha valeu. Valeu não, viu, galera? Desconsidera aí. Considera que essa foi... Cara, eu estou com uma natura até agora, viu? A minha sensibilidade, eu ainda não consegui achar um ponto certo para me jogar. A minha está tudo zerado. Eu estou subindo de pouco em pouco. A minha geral está zerada e as outras só três, três, quatro. Mas mesmo assim, aí o controle do mouse aqui eu boto no terceiro. Aquele controle da sensibilidade no mouse. Como tu faz para trocar a segunda câmera? Como assim? Uma câmera que é para a setinha, né? Que tu clica e vira. E tem outra seta que tu vira o mouse. O cursor do mouse, ele já vira só também. Não, não uso não. Como assim? Não entendi. Porque eu tenho dois tipos de tela. Tem a do padrão do jogo, que fica a setinha na tela. Aí tu tem que clicar na tela para virar. E tem outra tela que tu só vira o mouse e a tela já vira junto também. Ah, tá. Entendi, entendi. Essa aqui o mouse gira a tela todinha, né? Aí a... Eu uso o meu para trocar. Eu uso o Q para trocar. Tem perto do... Olha, meu bugou. Ah, não. Eu estou te seguindo, eu estou te seguindo. Eu achei que eu estava comandando. Eu uso o meu para trocar. Tem dois lá dentro da casa de andar. Tem uma armada de roxo aqui para roxar. Olha lá. E aí O que é isso? O que é esse cara? Ah, lá dentro da casa Ah, levei o capo. Lá da casa Socorro Lá da casa quebrada Eles estão Tem não Preciso de uma arma de rush Descer aqui Descer aqui Preciso de uma arma de rush Estou sem arma de rush Aqui, dois kits Calma aí Achei aqui também O que é isso? Então onde? Vamos contigo? A granada, cuidado Oh, velho Cai bem em cima da granada Que isso? Achei que a granada tava pra dentro do lado Se fosse do versus do A gente tinha levado o jogo Chamar a galera aqui pra jogar Deixa eu ver se a galera que venceu aqui mandou mensagem E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou responder ao vencedor aqui, rapidão. Beleza. Já conseguiu somar aí? Obrigado. Calma aí. Deixa eu ver aqui dos amigos. Cadê aqui adicionar amigas perdidas? Cadê? Ah, ele tá off. Galera aqui também não tá. O Sandrick quer jogar com a gente. Vou mandar o link aqui do Discord pra ele. Manda pra mim de novo, que aí se entrar alguns meninos aqui pra poder adicionar no Discord. Beleza, beleza. Eu só vou achar aqui o link. Ah, veio dois dos meninos aqui. Eu vacilei. Não, relaxa. Enquanto ele tá entrando aqui, a gente joga uma parte dele. Manda o link aí. Eu mandei o link pra tu no WhatsApp. Ó, o Sandrick entrou no Discord. Entrou? E vamos essa mesma, uma aí e depois chama ele ou que não vai ser? É, vamos, vamos. Já chamei os meninos aí já. Vamos, vamos. Rádio. Smoking? Ah, é. Quer smoke? É, сможente. Cadê o Z19V dentro aí? Não sei lá. Cadê o Z19V dentro aí? Não sei lá. a internet do vizinho a internet do vizinho não dá muito certo não eu consegui arrumar a minha como é que é consegui arrumar a minha só amanhã em um oi clock tower na bagaceira chama que agora não está com squad quase formado e é o sandrick agora não conformado Cadê o jiribito? Entrou aí no chat? Eita, perna. Tá vendo que buga? Viu pra onde eu fui? Não viu pra onde eu fui? Quando abriu o paraquedas? Uhum. Buga, pô. Buga demais. Pô, esse canet também tá bugando, né? Às vezes não mostra ninguém, do nada tem cara. Uhum. Aqui não, jiribito. Aqui não. Querendo pegar as armas aí, é? Tudo? Ainda bem que eu peguei o silenciador. Eu não sei se ele ouviu lá que era pra entrar no Discord. O que é isso? Eita. Oi Souto. Ah, entrou. É que eu não sou lá. Tá no descrame, mano. Tá porra. Normal. É do dia a dia, né? Souto. Todo dia assim. É, tá normal Capacete e três aqui Vou pegar as capa três Tá superando Não é, rapaz Viu lá Nossa, caiu atrás de treta Não tem ninguém aqui Um cara gemadão Dá um presente aí, tio Dá um presente aí Dá uma massa da caveira Dá uma massa da caveira, tio Dá uma massa da caveira, tio Dá uma massa da caveira, tio Dá uma massa da caveira pra mim, mano Não é, mano Eu fiquei Eu fiquei um pouco decepcionado Com essa mochila aqui, velho Na moral Por quê? Porque era pra ela ser maior, pô A mochila do cantinho Deixar pequena Pequena Bora atrás de kill Eu tô todo frio Eu tô todo frio Estelar Um nove por cento Eu quero ver se eu consigo pegar isso aqui Da Também não conseguia Bora, trote kill Tô com uma coronha Dois sobrando, hein Eu quero Valia recurso O que? No jogo lá no campeonato Ah, e valia Não valia carro E nem lança Bug é um recurso do jogo E também não é bug É, na verdade Não é bug Na verdade, né É um recurso do jogo O Sousa é um desses que não sabe bugar Eu sou boot demais Rapa 3 aqui, ó Opa E a coronha do irmão Esse smoke fala Eu sou o bebê do bicho de chato lá na live Tem que falar mesmo Se ninguém me perguntou Ninguém Não sei o que lá Aladdin Aladdin Não sei o que lá Moço de bebê de caixinha Moço de bebê de menina Com casa Raiz Matheus E sim Moço, não vai achar ninguém não, é? Percioso Hum Só tinha uma vaga, era? Pra, pra um duo Era Pra nós era Só uma Só uma vaga O cara é desumilde, cara é de pé Aí, Siles Aí, quem tá falando que você foi desumilde com a LP Só arrumou uma vaga É Em cima da hora, cara Não ia, era ninguém Mano, na verdade, apareceu muita gente Só que aí, outros já desistiram ontem Tem outras pessoas que já desistiram, sei Tá aí Eu preferi deixar meio vaga, né Caso as pessoas voltassem Mas não voltou aí Ficou meio jantil Eu queria ter participado não, mas só que... Olha o lança de bebê Tô suado, tem um cocô de lança Não dá o lança, eu tô jogado Tem um cocô de tudo, porque eu não tô jogando nada 4x aqui, ó Eu queria ter jogado nesse campeonato, mas só que me internei Hum, tá saindo de ativar meu troço Ninguém vai pegar o lança, não? Cadê o lança? Dentro da casa ele aí Outro K3 aqui Até agora eu tô... Essa é a partida de granada de luz É Já peguei o mestre essa tua temporada? Eu nada Eu peguei nenhuma temporada ainda, pra tu ter ideia Pra tu ver o tanto que eu sou bom Mestre é a outra que teve Quero pegar nessa agora, né Já tá na hora já, né Tanto tempo que eu jogo É doido Eu tô jogando já tem mais de... Tem quantos meses da sétima pra cá? É um tempo bom Pois é Tira vergonha na cara então O negócio é que tu tava pegando as manhas do PC ainda, né É velho, é difícil Até agora, até hoje ainda, até a hora que ainda dou umas bugadas ainda É, agora a meta começa a ficar ruim a hora Mas tu joga mais duas squad Rapaz, ultimamente eu tava jogando muito solo versus squad Pra treinar Porque eu peguei jogando squad Aí às vezes eu jogava duo Não, mas eu tô jogando bem também, solo É que eu tô conseguindo jogar bem Sei de lute aqui, não acho que um cara Tô ouvindo barulho de carro Aqui pra baixo, aqui, ó Quem pegou o carro lá, você vai perder ponta, é só Vai É isso que eu tô falando Que eu vi esse carro aí Vem aqui, vem aqui, vem aqui Fui todo mundo? Não, o outro fugiu pra baixo Atrás das caixas Eu caçando o cara ainda Eu só esperou vir pra eles a mãozinha Eu quero MP40, tem alguma aí, algum luxo aí? Tem aqui, ó Nossa, meu celular até é 5 Ô, droga Ó, a mochila 3 aqui, ó Liberdei a mochila 3 Mantendo esses caras tudo no chão, gente Eu gastei os últimos 2 que eu tinha Coronha aí, ó Smok Coronha 3 Eu quero uma Coronha 2 aí, se tiver sabendo aí Eu joguei uma Coronha 3 ali no rosto Aonde? Ei, Solve Como vai ser aquele de squad lá que tu mandou o Jason treinar lá Mano, lá eu ainda não sei como é que vai ser aquilo lá Mano, lá eu ainda não sei como é que vai ser aquilo lá Todo perdidão lá Aquele direito lá Tem 7, 75 pessoas Não sei ainda direito pra te falar a verdade como é que vai ser aquele campeonato lá Eu ainda não conversei com o organizador direito Tem cara aqui, tem cara que não se contém no galpão aqui embaixo Segura, segura, irmão Tô chegando Ah, tô ligado Tô sem armas ligadas Ah, não Tem um atraso, não tem a nem Tomei um Ah, peraço Quase nas costas, quase nas costas, quase nas costas Quase nas costas tudo Já lá, Kit, que eu tô sem Ae Ah, levei Sem gel, porra, sem gel O cara aproveita pra trocação, porra Deve pra vir algum aqui Deu não, né Deu não, deu não Nós fomos no meio de 3 na verdade O cara tava lá agachado O cara tava lá agachado Só esperando a foca do nosso Joguei o lance O GB tá tirando o bicho Sai do meio do Bota aqui, mano Bota aqui, mano Meu irmão, vai, sou Tem um menino aí Colega do Do Salles aí Que quer jogar Tá bem Quem? O Sandrick Que tava jogando no campeonato E agora Beleza Ele tá aí O Salles Tá, tá Ele tá aí Tá até na cal Já É Sai um aí Um dos dois Eu já saí Ah, como que eu disse Ah, esse é Antigo Essa máscara do Smoke É, é da Antigueira É só um, meu Deus do céu Ai, eu sempre vi Que o mito do torneio Era só um Osmo, que entra aí Não, pô Ela tá 4 por 5 E a internet tá ruim também Tudo bem Com a do vizinho Tá tudo lagão Tô vendo aí Ó, o de bugadão Em altão O Jerebita agora saiu Falou aí pra vocês Aí, mano Boa noite Falou, mano Valeu Depois aceita a salitação E o Salles Tranquilo, tranquilo Falou Chama outro aí Chama outro aí Então, Salles Smoking Joga muito, moleque Viu Esse moleque joga bem Ele joga bem Ele não deu de mostrar A habilidade aí Nessa Nessa Squad, não Mas moleque joga Ó, de 100 pedidos Que tem No meu tem 79 De 100 tem 79 Deixa eu ver como é que andam Os meus por aqui Eu apaguei um bocado Ainda tem 47 ainda É... É... Quase não tiver Quem vem Vem cá Vem cá Vem cá É meio Brother aqui Ah, fechou O Colt É irmão do Do Jerebita Ah, agora dá ruim Que eu esqueci Que ele não tá no Eu esqueci Que ele não tá No Discord Que ele não tá no Que ele não tá no Cada um E agora Vai falar com esse Esse doido aqui Coloque de novo Pode ser Ah, do vencedor É pra galera Dar um P Não sei qual Significado Dar um P E aí É o É o Colt Que entrou agora Tu entrou No Discord Ou tu tá no Do jogo Eu tô no Discord Não Só eu tô ouvindo Ele aqui Que eu Eu liberei O que eu tô fazendo O que eu tô fazendo Não sei nem onde Eu tava caindo Eu tô fazendo Não sei nem onde Nossa, deu um capo legal no cara, foi DT2 Tem mina aqui, tem mina aqui Tem uma mina aqui dentro onde eu tô Do outro lado ali Sandrick com nossas costas Ih, matamos os caras da PM, Souza Os caras da PM, viado Moleque tá falando que a gente matou os caras da PM Não conheço os caras Entra na cauda do jogo aí Sandrick e Salles Derrubei dois ainda Bala SMG Mas também se vocês não chegam ali, já era pra mim Tava por um fiapo Vou mutar o do jogo aqui Jogo não, do Discord Cês tão ouvindo aí ou... Não, tô ouvindo aí que eu tô falando com a galera aqui do grupo do torneio Mas tu tá pela cauda do jogo aqui? Tô, tô assistindo... Tô vendo tu Tô com 96 Tô com 96 Aqui tem aqui, ó Tá indo Tô com 96 Tô com 96 Tô com 96 Tô com 97 Bibiago aqui já volto Beleza Já encerrou a live lá no YouTube? Ainda não, tô em live aqui ainda Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não de ontem. Aí depois eu queria ver um negócio também contigo, Souza, que a gente marca um dia pra mim te visitar aí pra tu me ensinar algumas mães, tipo assim, de transmissão. Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Bora mais uma aí. Bora. Deu voltar aqui. Qual foi, Souza? Oi? Qual foi? Vai jogar ainda? Bora. Vai jogar mais uma. Mais uma aqui e depois eu finalizar a live. Fechou, fechou. Saideira. Saideira tem que ser imitação, imitagem, imitagem, imitagem. Bora, bora. Uma e pouco já, velho. Sério. Quem foi que ganhou, Souza? Quando vocês quiserem. Ah... Pode ir, pra eu começar. É... Foi o Black e o... O N Black e o Shake. O N Black e o Shake. A galera ia dar um P. O N Black e o Shake. O N Black e o Shake. O N Black e o Shake. Cara, eles jogaram super bem. Eu acho que... Jogaram bem, jogaram bem. Eu acho que é o seguinte, eu acho que eles foram as poucas dos que conseguiram treinar montando um Akal. Porque o tempo teve, o resto foi 3 semanas, praticamente. Montaram Akal, conseguiram estudar bem. Alguns ficou intimando para jogar contra durante a semana. Os que já até jogaram, parece que dá melhor o dano de mercado. Então, te parabéns, né? Foi bom, foi igual a minha também. O meu aqui, os Blacks jogaram muito. Eles ganharam 12 e terminaram 1 em segundo. No meu aqui, teve 1, em 1 sala, que o moleque matou 9. Simbora! O que mais ferros querem campeonato é aceito. Você puxa a Carl. Abre e fecha ruim para todo mundo. Não vai e-clock de novo, na bagaceira. O que que marcou lá atrás? Não, foi o Forção Dixon. Você está jogando ruchadão. Fala para ele aí. Ruchadão. Já separei e já miram uma arma aí para vocês. Não, não vai escrevendo aí para mim. Não, não vai. Droga, o cara pegou a minha do outro do meu lado. São 30 balas no pente aqui, só. Aí o cara pega um do outro, ele pega um do outro. Meu Deus, não tem arma, velho. Eu vou mandar no chat da live meu número e meu Instagram. Para a galera que quiser entrar em contato comigo. Para querer fazer parte da guilda. Que vai ter tudo em pé. E quiser ajudar lá no Instagram também. Não, não tem arma. Aqui, só. Escada, escada, só. Ah, viado Tá me errado, tá me errado, Sandro Tá me errado, tá me errado, Sousa, pode ir É aí atrás Opa, MP Qual o nome do canal do cara aí? Oi? Qual o nome do canal do cara aí? Ô, esse coach, ele tem... Tem canal no YouTube? Não, tem não Tem não? Não, é nesse não Eu tô falando com ele Hszão É, ele tá perguntando qual é o nome do teu canal, Salles Do meu canal? É Canal no YouTube Por enquanto eu ainda não tenho Ainda não tenho, mas não deve Eu vou tá fazendo, mas... E aí a gente vai... Pode me seguir lá no Instagram Depois tu deixa aí na descrição aí Liga o tacão do jogo Liga o tacão do jogo aí Tá ligado Tá ouvindo agora Dá pra se falar de boa agora Dá pra se falar de boa agora Cadê que joga, moleque? Ok Eu acho que futuramente quando melhorar um pouquinho Eu vou querer fazer essa contratação aí Esperar o mercado abrir É, né? Eu... A contratação recente minha foi o Smoke E pelo jeito do Smoke falar O jeito dele é bastante humilde, né? Pelo menos pelo jeito que ele fala É de boa, moleque é de boa, sangue bom Joga bem, moleque, viu? Moleque joga O Sandrick aí O Sandrick aí É uma peça engraçada Tem O Sandrick, a gente ri muito Dropa um... Aqui, ó Valeu Já, já, ele postou no... Nos status, ó Tem Meu irmão aqui Que ele comprou o passe também Ele tá falando da mochila que tu pegou Ah, só, velho Eu fiquei meio decepcionado Porque eu achei que ela era maior Porque ela abria mais, tá ligado? Isso Eu também pensei que ela ia ser maior Mas eu tô vendo ela muito pequena Tem gente aqui Já passou gente por aqui já Só vai combinar com o personagem feminino É Deve ter gente aqui, ó Partido de mina Partido de mina Souza Souza, tu já pensou Essa aqui outra foi tu que criou, não foi? Foi, 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 foi Tu já pensou em fazer a blusa? Já pensei já E não vai demorar muito não Eu vou fazer Eu fiz o design da mediante É, o amigo meu ficou de... Amigo meu vai fazer pra mim ainda A minha Mas o material dela vai ser aquele estilo de blusa de jogador de futebol? Como... Da... Aí eu não pensei Aí eu não pensei ainda Eu acho que aquele estilo de jogador de futebol fica mais top Tipo a do Edson é aquele estilo de material Hum... É a do Edson eu vi Ou queria... Como é que é? Aonde é que eles tem de subir capa? É a sensibilidade, né? Depende... Tu tem que acostumar com a sensibilidade do teu mouse aí Pra tu poder... Isso Subir capa de boa Em cada atualização tu tem que ficar modificando? É... Tá bem... Tá bem chato isso aí A questão do... Eu mesmo Quando eu tava me acostumando Com a sensibilidade do meu aí já mudou de novo O meu... Eu trago a mesma coisa Eu tava pegando Mas a sensibilidade mudou Aí eu tive que zerar e começar a subir de pouquinho em pouquinho Eu sou meio doido É a hora que eu subo muito Aí... Aí volto Aí eu tenho que melhorar o espaço aqui no meu computador Pra por a segunda tela que eu já tenho Pra ficar... Duplicando a imagem Eu tenho na verdade a TV, né? Que eu posso usar Mas eu acabo que nem uso Cara... Pra ser sincero Eu não sinto saudade de jogar no celular ou alguma coisa assim Também não Pelo contrário Eu não consigo me acostumar mais Eu jogo... Isso Eu jogo no celular mas Eu não me acostumo mais, entendeu? Eu também acho que eu não me... Tipo assim Eu posso até aprender a jogar um pouco no celular Mas... Não... Não tem a mesma graça Eu acho... Eu acho que a pessoa que começa a jogar no emulador Ela não quer jogar no celular O... O Smoke ele é doido pra jogar no emulador Tá doido pra ele montar um PC pra ele pra jogar no emulador O ruim que é muito caro, né mano? Mas... É... Mas qualquer coisa dependendo As coisas melhorarem pra mim Eu conversando com o cara lá da VIP Eu acho que a gente pode estar... Fazendo alguma coisa O meu... O meu mais pra frente eu vou estar melhorando aí Se bem que o meu... As peças que a gente for atualizando As que a gente tiver A gente pode ir passando pra ele Uhum... O meu... Se bem que o meu... Se bem que o meu... O meu eu gastei uma... Uma ponta, né? Ah... O meu foi 3 conto Fora as outras coisas que eu comprei por fora O meu foi 5 e 700 O... O... O louco É quanto de RAM? Ah... Memória? É Tá só com 8 ainda Tem que botar mais um pente de 8 Eu também tô usando uma de 8 E 500GB Também 8 de RAM e 500GB Minha placa... Minha placa... Minha placa é a... Geford... Ah... Que é a... 0... 070... A minha eu não decorei Mas a caixinha dela tá aqui Depois eu vejo E a minha também tá A caixinha tá aqui Aí eu quero botar uns colezinhos Pra a gente olhar ele melhor A minha... A minha... A minha é fonte gamer O meu é fonte gamer Teve que trocar a minha fonte Porque a outra fonte Não aguentava a placa A minha já foi uma... A minha é uma FF 550 A minha já é mais... A mais atual Mais atual, né? É A das últimas que lançou Eu... Eu não... Tipo assim... Eu peguei já um computador top Entendeu? Top já Uhum... Ó... O... 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 O meu eu tenho um FIF instalado aqui Cara eu tenho que instalar futebol no meu também Aí ó... Pra nós fazer umas lives aí jogando ao vivo Não é o que? Não é o que? Mas... Eu peguei a mão melhor no FF e foi jogando o Crossfire Tão chegando aqui galera Tão chegando aqui galera Tem cara na esquerda aqui ó Tô franqueando, tô franqueando, tô franqueando A gente chegou nos novecentos e vinte e oito inscritos mano Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito Passa Passa Antes de começar a live nós que tu tava com quanto? Oitocentos e... Oitenta e alguma coisa Ah pois deu uns inscritos em pouco tempo de live Ganhou Eu vou tá pedindo pra galera lá da Amelian Se inscrever no teu canal em peso Top nós vai bater os mil rapidão Uhum Tá? A galera lá do meu trabalho também foi que vai começar a me acompanhar Aí eu já passo teu canal também Ó Tá? E aí boom Tem년�une Aqui temniiva Talha Semuno Terminido E outra? Não, não, não. Peraí. Não, tinha outra. E bem na escada. Acabei de plantar. Eu azo. Agora levantei. Levei 6 até agora. Já tem lá no morro lá Já, já, tem nem como Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando lá Não, eu vacilei aqui, pô Fiquei atirando parado aqui Pra tá atrás do gelo Só vi que não vai aguentar não Tá contigo Sandrico Sandrico levou vocês também Eita fi, faltou pouco Eu vacilei ali agora Já dado pra derrubar Eu vacilei grandão A galerinha que ainda ficou até o final Então é isso aí Nossa live de hoje Ficamos por aqui Sábado tem live Tem gift card de 100 No sorteio pra vocês Fica ligado aí Beleza E essa semana Eu vou estar postando já O vídeo aí Do campeonato De como vai ser Beleza Um salve aí Pra todo mundo aí Que ficou Tchau